na sociedade, mas só 1.700 pessoas, de fato, acompanham a sociedade como associados. Então, eu queria agradecer de novo o convite de vocês, a organização desse dia, bastante especial. Eu vou também prestar atenção aqui no tempo, mas colocar para vocês alguns aspectos do que a sociedade brasileira tem feito. Ela está completando 40 anos desse ano e a gente vai falar, então, disso um pouquinho nessa apresentação. A Sociedade Brasileira de Biologia Celular foi fundada pelo professor Luiz Carlos Junqueira, que era docente da Faculdade de Medicina da USP. Isso aconteceu em 1978, onde houve um primeiro congresso a participação de 160 pessoas. A partir desse congresso, as pessoas que estavam ligadas a ele, o grupo no entorno dele, que trabalhava com ele, procurou, então, fundar a sociedade. Ela teve o seu primeiro registro em 1989. Então, essa é a nossa ata de fundação que era no anualzinho, depois daquele primeiro evento. Nós tivemos, então, nessa primeira etapa, a missão de agregar investigadores da área, trazer essas pessoas para próximo da Biologia Celular e dos congressos, das atividades, mas sempre procurando criar um fórum de integração, de interação entre os pesquisadores, para que eles possam encontrar colaboradores, desencontrar novas metodologias, se aproximar do ensino. E, atualmente, a nossa missão continua nesse caminho, nessa estrada, ampliando, tentando ampliar a forma como a gente aborda esses eventos. Então, a nossa principal ação, realmente, foi ligar a trazer pessoas para perto da Biologia Celular, mostrando todo o conteúdo científico, de ponta, aquilo que a gente tem de melhor no Brasil no mundo e também na área de educação. Então, como a Cláudia já falou, a Biologia Celular, ela agrega uma área multidisciplinar. Nós temos pesquisadores que fazem Biologia Celular em diferentes contextos. A gente acredita que, muito em breve, nós temos aí pessoas de outras áreas chegando perto da Biologia Celular, usando a BioCell como ferramenta ou como modelo de estudo, mas ela faz essa integração entre todas essas áreas, como ela funciona. Nós temos na sociedade duas categorias principais de associados, de associados pagantes, que são associados profissionais e estudantes. Nós temos uma classe de professor emérito, de associado emérito. Nós temos, então, aí os professores que já foram indicados como professores eméritos da SBDC desde 1999. Então, a cada tempo, nós temos a indicação desses professores a partir do total de associados que a gente tem quando a professora faz essa convocação. A representatividade, nós temos hoje um total em torno de 1.700 associados. Nós temos uma representação em todo o país, praticamente todos os estados têm associados na SBDC, sendo que existe uma concentração maior no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, esse é o polo principal de associados, mas, em função disso, justamente, as nossas diretorias procuram trazer profissionais de outros estados e de outras regiões para que eles também representem e expandam a BioCell e a sociedade para outras regiões. Então, se a gente for olhar a função do quadro de associados e a função dos participantes dos nossos eventos, a gente vê que nós partimos daquele evento inicial na faculdade de medicina com 160 inscritos. Nós tivemos, no Congresso Internacional que aconteceu aqui no Rio, Brasil e o Congresso Internacional. Então, a nossa meta de participação no Congresso está em torno de 1.000 gente. Esse é o número que a gente mantém a cada dois anos. E os nossos associados saíram daqueles 12 iniciais de 1989 e hoje nós temos 782 associados. Esses associados têm participado dos nossos congressos, então, eles começaram lá em São Paulo, eles passam por diferentes cidades do país, eles têm se concentrado nos últimos anos, nesse esse Rio de Janeiro, principalmente por uma gente financeira de apoio que a gente consegue ter nessas regiões, mas são regiões que também concentram a maior parte dos nossos associados, que já tivemos aí, dos outros congressos, que já tivemos aí, desse momento, o congresso acontecendo esse ano, simpósios temáticos que foram organizados, assuntos específicos, a associação da sociedade com o simpósio de matriz heterocelular, que aconteceu aí em vários momentos, sobre nossa responsabilidade, atividades que são organizadas no TED, na SBTC, e atividades isoladas, muitas semanas, como a gente tem de ensino, isoladas, seja nós, que sempre não tem problemas de pós-graduação, além dos congressos internacionais, que os pais, na SBDC, fazem a sua participação no TED. Então, hoje, a gente tem algum histórico dos nossos eventos, aqui, o congresso também marcou uma mudança em termos de organização da SBDC, que aconteceu em 1996, em Nerva de Minha Góia, depois, em 1999, o congresso foi junto com a Sociedade Brasileira de Minas Cropias, que aconteceu em Santos, foi um evento bastante importante, juntando, justamente, o aspecto tecnológico com a temática da biologia celular, em paralelo, a gente chamou uma organização jurídica das sociedades, então, as pessoas não têm essa ideia de que a sociedade precisa de uma organização jurídica que vem por trás. Em 2004, então, nós estamos passando, os nossos eventos já correm a cada 10 anos, mas, em 2004, foi um ato muito importante na história dos congressos, por a gente mudar o perfil dos congressos, então, a diretoria, naquele momento, sobre o caminho do professor Elívio, está no centro, a diretoria, hoje, ele foi um tipo de evento diferente, diferente, muito importante, e, então, passou, então, a partir da história, o meu poder de atividade. Não está passando, sim. Perfeito. Depois, a gente segue aí para uma linha de vezes que foram acontecendo, a cada 10 anos, inserimos outras atividades em paralelo, e percebemos que, além do caráter científico dos nossos congressos, isso achou que a gente poderia fazer com que as pessoas se encontrassem, principalmente, na linha, a gente poderia fazer com que as pessoas se encontrassem, principalmente, na linha, a gente poderia fazer com que as pessoas se encontrassem, principalmente, tradicionais, porque a professora Elívio, que é a nossa participante frequente, aí, das nossas atividades, e esses congressos foram convertidos, de novo, para outro lado, que foi um projeto internacional, organizado aqui no Rio de Janeiro, e, então, a gente trouxe, então, mais pessoas, que estão dando um padrinho de evento. Então, aí, agora, de novo, o Sávio era o presidente da Sociedade, nessa época, que a gente veio de um congresso muito importante, em termos de ciência, em termos de política científica, que a gente vai chamar, nesse congresso, todos os problemas de pós-moderação e da ONG, então, o quadro dentro da pós-moderação foi reorganizado a partir da cenâmica que aconteceram nesse congresso, então, hoje, a Capes tem a área de ciências biológicas de grande parte dos programas de biologia exterior, concentrados sobre a área de biologia geral, enquanto não, por exemplo, desse quadro dos programas de vontade de biologia exterior. Então, hoje, eles estão concentrados na biologia exterior, e essa foi o que aconteceu, naquele começo de 2012. Depois, então, nós fomos para o Fábio do Sul, aí, voltamos para São Paulo, com atividades paralelas, aí, esse ano que vem, o congresso se repete em São Paulo, nós chegamos em São Paulo, aí, em São Paulo, com a nossa última diretoria, composta só por mim, com a última data, então, a diretoria toda, com a minha, com a organização dessas, dessas náuticas atividades, na diretoria que a gente tem que, com a ideia, assim, de tantas ideias que brotam dali, é muita coisa que está aqui em frente. Os nossos simpósios temáticos, com o professor Caneiro, com o professor emérito da sociedade, do Rio de Janeiro, também voltado para a educação, dentro do SBC, os simpósios voltados para a matriz, que aconteceram, o nosso fórum, então, esse trabalho, tem que ter uma questão, em que nós trouxemos os coordenadores de diferentes cursos, e que damos uma dúvida redonda. No site da SBC, vocês podem encontrar esse documento, com toda a nossa discussão, com as apresentações que foram feitas lá. Nós também, como nós estamos celebrando 40 anos, nós fizemos um simpósio de origens da biologia celular, em junho do ano passado, no SESP, e trouxemos o professor Dino, a professora Cíntia Dinsen, para falar do histórico da biologia celular do mundo, e o Cíntia Dinsen. Então, foi algo bem interessante, um outro tipo de atividade. Nossas jornadas, que vão acontecer no país inteiro, integrando a sociedade com a pós-graduação, para que a gente se mantenha muito atento. Outras atividades em paralelo, junto à SBCT, atividades de exposição, como a professora Edilante, comentada por uma professora Dias, que agora é de líncia, vai estar no dia que vai fazer o que vai virar em São Paulo durante a Sfera de Júlio. Atividades políticas, em que a gente se envolve, questão de tempo e tempo, todos os professores que vêm aqui assistindo no país, estão sendo muito importante, a criação do prêmio Jovem Pesquisador da SBCT, que nós nos mostramos, a nossa doutora Céu de Mãe, que era uma professora com a UOL, que é presente. E a segunda opção, pessoal, que tem discussão, não, 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 o nosso canal de comunicação é o site, no que nós temos, o canal no YouTube, onde a gente coloca a apresentação das atividades que a gente faz, então, a gente procura divulgar isso tudo, a candidatura, então, tem um minuto agora, que vai até o meu ano, e nós estamos, então, no histórico da SBCT, a partir da oportunidade, de pessoas que construíram, que a gente se vê, construída, elaborada, por muitas pessoas, que têm um minuto agora, que a gente se sentiu, no ano passado, que vem para a vida, uma contribuição, muito, muito, muito importante para nós, que está no mundo. Então, eu estou dizendo, eu sei, se vocês podem acompanhar, como está aqui, se vocês podem, se vocês possam, obrigado. Acho que é bastante, se alguém tiver alguma questão, se você puder, dar uma apresentação, para vocês, a gente vai ver, para mim. Não, porque... Obrigado. Bom dia a todos mais uma vez, a plateia está aumentando, o que é muito bom. Quando a Caônia me pediu para fazer uma apresentação desse simpósio, eu falei, eu não vou falar de nada temático, eu vou contar histórias. De fato, depois de uma certa fase da vida, a gente pode começar a contar histórias, o perigo de contar histórias, muitas vezes ela pode se prolongar de mais. E, portanto, eu pediria a Cláudia que controle aí o meu corpo. Eu queria também agradecer, embora a temática inicial percebeu o gênero do Brasil, eu resolvi ampliar um pouco mais, para eles rápidos, pincelados, contar um pouco da história do gênero do gênero do mundo. E, para isso, sobre essa primeira parte, eu quero agradecer ao Bruce Alves, que eu encontrei uma série de e-mails nas últimas semanas, para evitar alguns equívocos, de modo que essa parte... Cadê a projeção? Não já estava na tela? Obviamente que, quando a gente vai contar histórias, tem que ter uma linha de corte. Então, eu certamente não falarei de nada ou de ninguém que esteja em uma idade abaixo da linha. Portanto, essa é a primeira linha de corte. E, preferencialmente, espero evitar falar de qualquer pessoa que não esteja viva. Porque, senão, isso também cria alguns argumentos e, às vezes, esquecimento. Obviamente que eu vou esquecer de pessoas, mas também nós temos que fazer umas imunicações. Então, eu... Rapidamente, seguinte, algumas considerações históricas, porque nós chegamos ao que a gente chama de biologia celular. O importante é a gente voltar lá, ao século XVII, onde um grupo holandês, o primeiro grupo, teve uma contribuição importante, porque foram os primeiros que começaram a desenvolver sistemas ópticos, fundamentais, civis, que são da perspectiva do hoje, para poder ver coisas pequenas. Então, é importante ali relembrar os trabalhos de 15, que, na realidade, foi a primeira pessoa a tentar fazer o que nós pudemos chamar de imunicação de ódio, mas que, obviamente, se popularizou, sobretudo, com os trabalhos de João Lourdes, que eu observo isso no Rio de Janeiro. E, depois, simplesmente, o Robert Routo é o nome mais citado e mais conhecido de todos, porque é no qual a gente identifica as pessoas que, além do natural vegetal, identificou o que hoje nós chamamos de célula. A partir daí, do meu trabalho, no meu grupo, já entrando, avançando um pouco no campo, começou-se a observação iniciosa, sobretudo, utilizando corantes. E, graças aos corantes, no que eu estou aqui, a ótica das mais cintas, do que veio originar a estoquímica ou a citoquímica, já foram possíveis, então, foram possíveis identificar bastante novas estruturas. Eu cito aqui, muito, do trabalho de Fontana, o Dr. Brown. O trabalho de Schweider e Schwann, que deu origem à teoria celular, que é a primeira vez que, como disse, também não existem células, e essas células estão na base, devem estar na base de tudo, devem ser responsáveis pela forma dos organismos, pela interação entre os sistemas dos organismos. Portanto, é um slide menos conhecido, mas o Schwann se tornou um grande nome do que nós podemos chamar da biologia celular primordial. Depois, o Richard, mostrando o fenômeno da divisão celular, e mostrando que há alterações das células que vão ser as bases das doenças. E, criando, o que hoje é um ramo importante da patologia, e vários congressos internacionais de patologia já pensam, chamada de céu patólogo. Tudo que é muito importante, e crescer, que o Garnier, com a inscrição do gastroplasma, com a base do citroplasma celular, as demonstrações, estruturas como o Gauge, a mitoclórdia, cromatina, que é uma promoção, tudo que é a base de microscopia ótica, simples, utilizando-se corretes com alguma especificidade. Eu nem diria que é um corretes altamente especificamente, e um corretes com alguma especificidade. A fase 2 já é mais recente, já é uma fase em que começa a surgir a mitoscopia metrópica, no fundo, a mitoscopia metrópica de torno e salto. E aí, tudo aquilo que se vinha dos corantes, obviamente, foi revisto e confirmado, no caso do mitocólio, fácilmente, mas aí começa a surgir uma série de novas estruturas, que estão muito na base da coisa, inclusive, a tal de colocando machucos obrigatórios a serem tratados com o custo do mundo gestual. Eu quero destacar aqui, primeiro, a questão da visualização dos mitocultos, trabalhos iniciais de ponte, ponte, arquivérios, de clipe e satia, e, sobretudo, do acionema, o acionema dos movimentos, responsável dos movimentos, em áreas e vageladas. Portanto, é um trabalho absolutamente fundamental. Todos eles muito ligados, todos eram brasileiros, todos tiveram uma boa interação com nós aqui, dando curso de Porto Rio, em 1955, que é um curso organizado pelo Conselho Carrechaga, e foi um curso onde estava o Porto, o Saibitz, que é o grande nome da psicologia da psicologia regional, o Móveis Clídeos, que depois ganhou o prêmio Nobel pela estrutura indimensional do DNA, que é da parte da educação do Raichinho, e o Eduardo da Madernia, que já era um... ...porão dos nomes mais importantes da ciência latino-americana. Devia ter ganho o prêmio Nobel por vários motivos, mas não ganhou, por razões mais ou menos políticas, mas foi um nome dos criadores do Instituto Venezuelano de Investigações Científicas, do famoso IVIC, que para a turma da geração, da minha geração, era o grande centro de pesquisas biomédicas da América Latina. Destaque aqui para a questão dos microfilamentos, inicialmente, na sua organização muscular por Huxley, trabalhos clássicos, ganhou o prêmio Nobel por isso, depois os microfilamentos que estão espalhados por tudo quanto é lugar. E, novamente, Porter e Tom Pollard, que foi seu aluno, que descobriu isso. Depois, o retículo endoplasmático, então, novamente, Porter e Clodius, ribossomos pelo Palad, as vesículas citoplasmáticas também pelo Palad, e os lisossomos, os peroxisomos, por Dediv e o Alex Novikor. Quase todos esse grupo aqui, se nós, eu diria que quase tudo isso aí ocorreu no Instituto Rockefeller em Nova York. Portanto, foi uma explosão do que surgiu a moderna biologia, biologia celular. A terminologia, se nós formos analisar historicamente o que a gente chama hoje de biologia celular, ela iniciou com o que era chamada de celanatomo. Eram essas as primeiras denominações, tem até departamentos na Itália e na França que foram criados com esse nome. Departamento de anatomia celular. Depois foi mudando, Cell Morpholos, e várias revistas surgiram em relação a isso. Depois, um nome que ficou por muitos anos, é a citologia. Isso foi um nome que predominou por mais de 30 anos, tem vários livros que são de citologia, vários departamentos nos Estados Unidos de citologia, várias disciplinas que eram dadas, por exemplo, no curso de histologia, tradicionalmente, aqui no Brasil, tinha um primeiro bloco que chamava citologia. Era assim que se iniciava os cursos de histologia na década de 60 e de 70. Quando eu era estudante, teve o primeiro, em 1969, o curso de histologia começava com um bloco chamado citologia. Depois, veio uma denominação que foi originada pelo pessoal da Rockefeller, que foi o Biophysical and Biochemical Cytology. Inclusive, a primeira revista importante da área chamada de Journal of Biophysical and Biochemical Cytology. E aqui, um lado histórico. Essa revista foi criada por uma razão muito simples, um trabalho importante do grupo do Porter e Fawcett, que era seu aluno na época, era o equivalente a um pós-doc, acho que na época ninguém usava esse nome aí de pós-doc, mas eles descobriram os microtubos do flagelo e submeteram o artigo para uma revista da própria Rockefeller, que é o Journal of Experimental Medicine, uma das revistas mais tradicionais da área biomédica, e era editada pela Rockefeller. E o trabalho foi recusado, e eles ficaram muito irritados com isso, e falaram, então está na hora da Rockefeller ter uma revista que valorize as coisas mais estruturais, as coisas mais morfológicas, e criaram o Journal of Biophysical and Biochemical Cytology, que depois se transformou no Journal of Cell Biology, com a evolução dessa questão terminológica, e que hoje continua com a revista do Journal of Cell Biology, uma das mais tradicionais, mas os departamentos que ensinavam Biologia Celular nos Estados Unidos foram mudando de nome. Então, de Cell Biology passaram a ser Cell and Developmental Biology, ou Molecular Biology of Cell, ou Cell and Molecular Biology, e não à toa, muitos dos livros mais conhecidos hoje têm essas denominações. Isso mostra, de uma certa maneira, que a Biologia Celular tem uma interface muito grande com todas as áreas. Biologia Celular está na base para estudos de farmacologia, de patologia, de bioquímica, de genética. Todas as vezes em que o tema está centrado no funcionamento da célula, ou de uma de suas organelas, ou de uma das suas estruturas mais organizadas, nós estamos fazendo Biologia Celular. Por isso, Patrícia, que quando chega no currículo do sistema Lattes, todo mundo se considera um Biologista Celular, porque ele trabalha com Cell, então ele põe lá Biologia Celular, então daí, 8 mil, me surpreendeu esses números, 8 mil, 9 mil, 11 mil. Mas é óbvio que nós temos gente que às vezes ele é Biologia Celular, mas ele é também um imunologista, ou ele é um farmacologista, ou ele é um bioquímico também. Portanto, a Biologia Celular é praticamente tudo, pode ser tudo. Isso é bom, mostra o lado de interação grande que ela tem. Está aqui o primeiro número do Junoff Biophysical Biochemical Cytology. É importante aqui, isso é de 1955, o volume 1 da revista, com a revista muito importante. E se você olhar aqui quem eram os editores, tem vários nomes, mas eu queria destacar aqui o Stanley Bennett, que era um grande, um dos descobridores da Sinapse. O Albert Leninger, um grande especialista em mitocôndria, uma pessoa espetacular, e que um grande didático, escreveu um livro clássico da bioquímica. Acho que até hoje, talvez seja um livro, quando você fala em bioquímica, o livro do Leninger, é o grande livro. Você tinha o George Palad, uma figura excepcional, grande piadista, gostava muito de música, mas que nunca aceitou um convite para vir o Brasil. Várias vezes, o Raul Machado, que era grande amigo dele, e fazia um show, não show, mas músicas em casa, com o Raul tocando o seu cavaquinho e bandolim, e ele num pandeiro, mas ele nunca veio ao Brasil. O que importa é que sempre esteve aqui com a gente, recebeu muitos brasileiros, e o destaca ali, o Seligama, que também veio várias vezes, um dos nomes importantes, da ar-se. Os livros, os livros tiveram um papel importante na disseminação da biologia celular, e são dezenas de livros, mas eu selecionei algumas, que eu acho que fizeram um impacto importante. Um deles é o livro, um livro francês, só foi editado em francês, que tinha à frente o professor Favard, um grande citologista vegetal, e esse livro é absolutamente espetacular. Então, um livro, diria, que realmente deu uma grande abertura da biologia celular. São dois volumes desse livro. Outro livro importante, o Biologia Celular, do D. Roberto. Eu acho que muita gente aqui começou a estudar biologia celular, e eu me incluo entre eles, pelo livro do D. Roberto, com várias edições, em espanhol, depois em inglês, francês, alemão, urso, e traduzido para o português. Quer dizer, era um livro, D. Roberto, saiu meio apagado, porque está velhinho o livro, mas tinha o D. Roberto, um outro autor, e o Saez, que era um geneticista do Instituto Clemente Stab de Montevidéu, uma instituição importante na área de neurociência, neurobiologia, e também na área da genética. E esse livro foi um sucesso absoluto. O próprio Eduardo D. Roberto era uma figura excepcional, uma figura tranquila, fácil de se lidar. Eu tive o privilégio de visitar umas duas ou três vezes, jantar na casa dele, em Buenos Aires. Uma pessoa que realmente era cativante, estimulava, e por isso tem uma quantidade de discípulos muito grande. Por muito pouco não ganhou o prêmio Nobel, devia ter ganho para o seu trabalho de cidade, foi indicado duas vezes, mas, infelizmente, não é para todo mundo, são poucos que podem ganhar, é uma coisa, mas realmente é uma figura excepcional da biologia celular latino-americana. Na sua geração, certamente, o mais importante dos biologistas celulares da América Latina. Outro livro muito importante, do Foster, o Bicel, que é uma bíblia da biologia celular, o do Gerald Carp, talvez aí o primeiro de uma geração que há uma mudança conceitual na maneira de apresentar o livro, começa os primeiros esquemas interessantes. Depois, obviamente, surgem os dois livros mais clássicos, o livro de Darnell e colaboradores, mas o David Baltimore, que era uma pessoa que realmente foi o grande criador. Isso aí, e por último, aqui eu destacaria, isso é o primeiro primeiro edição do livro do Bruce Albert, do Molecular Biose of the Cell, que é o livro que conquistou todo mundo e todo mundo tem várias referências em relação a isso. O Bruce Albert se transformou numa espécie de um pop star da biologia celular. eu já tive a oportunidade de me encontrar com o Bruce na Índia, na China e aqui no Brasil e as palestras dele são palestras extremamente populares. Ele consegue chamar todo mundo, eu mostro aqui o seguinte, aqui foi uma conferência dele na Ilha do Fundão, no CCS, vocês podem ver aqui o seguinte, isso é um auditório chamado de Quinhentão, porque cabe quinhentas pessoas, isso é um dos lados do auditório, vocês veem que isso aqui estava lotado, no final tinha gente no chão e depois vocês podem ver aqui a lista, a fila de pessoas com o seu livro para pedir um autógrafo ao Bruce Albert. E olha, aí a Tess, olha bem, você vê, estou vendo, está aqui, estou encontrando aqui no auditório pessoas que estão aqui, olha, na hora do autógrafo. Isso não foi uma particularidade do Brasil, isso ocorreu, eu levei o Bruce para uma palestra em Manaus, foi a mesma coisa lá na Amazônia, eu achava que ia ser um auditório pequenininho, até o general Quatro Estrelas, comandante militar da Amazônia, foi para assistir a palestra e com um livrozinho para pedir quem? É? Pois é, então aí isso não é particularidade. E depois aqui no Brasil, ficando nos livros mais antigos, eu quero destacar dois da geração mais antiga, porque tem vários novos, como o do Hernandes e outros que estão surgindo, mas um livro do Junqueira de Biologia Celular e um livro do Otacílio Lessa, que foi muito popular aqui no Rio de Janeiro, ele era um professor do Instituto de Biologia da UFRJ, foi um livro que muitos estudaram, e também um livro do Vidal e Melo, que também teve a sua, publicado pela Livraria Ateneu, para ficar com as pessoas que estão com uma idade acima da minha, portanto, usando aquele que o tem. O livro é muito importante, dá muito trabalho escrever livro, eu parabenizo sempre aqueles que têm a coragem de entrar na tarefa e de organizar um livro de idade. Bem, depois vamos à Biologia Celular no Brasil, e eu resolvi falar o seguinte, eu vou escolher cinco, não mais que cinco pessoas que eu considero importantíssimos para a Biologia Celular, no Brasil, no contexto da Biologia Celular mais ampla possível, mas que tinha, ou interessava na célula, ou do fenômeno celular, ou em alguma estrutura da célula, e eu queria mencionar aqui esses poucos, destacando, fazendo algumas pinceladas. Começo com, tentei botar numa ordem aí do mais antigo, ou pelo menos antigo, mas todos eles, infelizmente, já não estão entre nós. Começo com Herta Maia, que foi minha orientadora, pioneira no cultivo de células, não apenas no Brasil, mas no mundo, quer dizer, os trabalhos de Albert Fischer e Carrel, em seguida, do Albert Fischer e Herta Maia, são trabalhos publicados na Nature em 1940, 40 e poucos, antes de ela vir da Alemanha para o Brasil. Muito importante que Herta Maia, antes de vir para o Brasil, ela realizou estudos em Turim, no Instituto de Anatomia do Turim, onde ela teve a oportunidade de orientar quase que 20 estudantes. Desses estudantes, três a gente tem que destacar, que é o Salvador Luria, a Rita Levy Montaltini e tem um terceiro, que é importante, que eu me esqueci agora, todos os três italianos, todos os três ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Portanto, é uma coisa extremamente importante, isso é pouco conhecido, mas os três adoravam, como todos nós chamávamos, a Dona Herta e sempre a tratavam muito bem. A Rita Levy Montaltini vinha a cada dois anos ao Brasil, ficava hospedada na casa da Dona Herta, trabalharam juntos, a descoberta do fator de crescimento neuronal foi feita em experimentos na Praia Vermelha. Quando a Rita Levy ganhou o Prêmio Nobel, chamou a Dona Herta para estar na solenidade para receber o Prêmio e fez um destaque especial na sua conferência do Prêmio Nobel. É uma pessoa que aqui no Brasil fez um trabalho muito importante na biologia celular parasitária, foi a primeira a cultivar tripanosoma cruzi e toxoplasma gondia e isso abriu, teve uma repercussão mundial muito grande e do ponto de vista da microscópia eletrônica, foi das primeiras a mostrar a existência dos microtubos fora do axonema. é um trabalho dela com o Porta em 1950 e pouco, os chamados microtubos superliculares que eu vou mostrar a uma imagem. Depois nós temos o Luiz Carlos Junqueira. Luiz Carlos Junqueira na década de 50 organizou na então departamento de histologia da faculdade de medicina de Ribeirão Preto, que ainda não existia instituto de ciências biomédicas, um excelente laboratório de biologia celular. Ali começou a fazer fracionamento celular. Dali surgiram vários estudantes importantes. Um deles eu estou mencionando aqui, que é o próprio Ricardo Brentani, mas tem um outro que está vivo entre nós, que é o Michel Rabinovitch, que é outro biologista celular, que eu não estou citando aqui, porque felizmente ele está vivo, está ativo, frequenta sempre que pode, a escola, eu ainda chamo escola paulista, a escola lista em medicina. O Junqueira realizou estudos importantes na área de núcleo, foi um dos pioneiros em fracionamento celular, mesmo tempo que o pessoal da Rockefeller estava iniciando fracionamento celular, ele estava fazendo isso na Universidade de São Paulo, na USP, depois estudou motilidade celular, pioneiro nos trabalhos de transporte de pigmentos em células pigmentadas, sobretudo utilizando, ele tinha uma boa formação zoológica, então, vários modelos para estudar motilidade de melanófros em vários organismos, por isso foi chamado para o Porter para ir para Rockefeller e depois para Harvard para fazer trabalhos juntos e publicaram muitos artigos importantes nessa área, além de ser o patrono da Sociedade Brasileira de Biologia Celular, não sei se existe a figura do patrono, se não existe, deveria existir, porque realmente eu vou contar mais adiante como é que surgiu a ideia dessa Sociedade de Biologia Celular. O Raul Machado, que foi o grande estudioso da citologia vegetal do Brasil, novamente foi para Rockefeller trabalhar com o Porter, e lá eles fizeram alguns artigos importantes, muitas das figuras desse artigo até hoje são utilizadas em livros e textos, mostrando toda a questão da divisão de celular na célula vegetal, quando eu tenho algumas imagens. Outro nome importantíssimo, Clodovaldo Pavão, talvez um dos brasileiros que tenha chegado mais perto de ganhar o Prêmio Nobel pela questão dos cromossomas politênicos e da amplificação gênica. São trabalhos extremamente importantes, foi convidado para chefiar um importante laboratório dos Estados Unidos, onde ficou por vários anos no Oak Ridge National Lab, quer dizer, uma repercussão internacional grande, membro da US, da Academia de Ciências dos Estados Unidos, membro da Academia de Ciências do Vaticano, ele, o Carlos Chagas, filho, e o João Adorno do Overradio, foram os únicos três brasileiros que integraram essa academia e um membro ativo, importante, presidente da SBPC, hoje é um dos presidentes honorários da SBPC, envolvido na criação da FAPESP, figura extremamente importante, professor Clodovaldo, foi presidente aqui da ABC, não, membro da ABC, ou seja, de todas as academias, eram um nome realmente importante e popular, hein? Clodovaldo, Clodo, Cro, Cro, Crodovaldo, não é Clodo não, é Crodovaldo, ali está o L, é Crodovaldo, que é um nome estranho, aí quando você vai dar de filmografar, você, né, popularizou, descobriu a rinconciária Ângela, que passou a ser um modelo por muitos anos importante para estudar aqueles cromossomas gigantes que a gente era, qualquer um podia ver os cromossomas da rinconciária. Ricardo Brentani, figura espetacular, né, que fez estudos importantíssimos ainda no laboratório do Junqueira sobre nucleolo e processamento de RNA mensageiro. Antes de entrar pelo lado da oncologia, ele era um biologista celular básico, quer dizer, com trabalhos publicados, trabalhos importantes, importantes nessa área. Depois teve envolvido, eu digo, a genômica brasileira deve muito ao Bretani, que foi ele que movimentou tudo no sentido de convencer a FAPESP a fazer os investimentos necessários para o primeiro, comprar os primeiros sequenciadores. Foi meu colega da Academia Nacional de Medicina, sempre um bom vivão, afinal, de todas as quintas-feiras que ele estava nas sessões da academia, tudo tinha que terminar em algum jantar, com uma boa comida e um bom vinho. E, por último, aqui o nosso Leopoldo de Meis, que era do Instituto de Biofísica, depois saiu para criar o departamento, que hoje é o Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, que realizou estudos fundamentais a partir de facções microsomais de músculo esquelético. E ali fez estudos importantes do transporte de cálcio, uma figura realmente marcante da nossa história. Aqui está a fotografia de Herta Maia, para quem já com seus 70 anos. Aqui está uma figura do seu trabalho inicial com o Porter. Você aqui acerta. Aqui é. Aqui vocês podem ver umas estruturas estriadas, foram os primeiros microtúbulos fora do axonema, descritos, nesse trabalho. E aí, então, depois foi popularizado, tem microtúbulos, 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 que a gente examina, nós temos os microtúbulos superlículares. E aqui também uma fotografia onde ela mostrou a existência dessa estrutura, que é o chamado cinetoplasto, que é uma estrutura que contém DNA, é a única estrutura que se conhece no citoplasma que contém 20 a 30% do DNA total da célula. Isso não existe em nenhum outro sistema e que está localizado dentro de uma mitocôndria e ela mostrou isso, mostrando aqui a continuidade da estrutura com a mitocôndria. Obviamente que esses microtúbulos hoje a gente vê com muito mais nitidez, mas isso é resultado dos avanços metodológicos, não é resultado do avanço conceitual, é a metodologia moderna que nos permite ver melhor as coisas. Aqui o Raul Machado, nessa fotografia, aqui ao lado de outro grande biologista celular, que é o professor Harvard Mousbeck, talvez um dos livros mais importantes da microscopia eletrônica mundial, é o livro do Mousbeck, da universidade, antes ele trabalhava no Karolinska Institute em Estocolmo e depois migrou para a Universidade de Arros, na Dinamarca, onde criou um grande departamento com muita gente e eu estou aqui, e eu estou aqui com os meus, sei lá quantos anos, 30 anos, 28 anos, e está aqui a nossa colega Janora Ocóce, com 25 anos, pois é, eu nem sei, o tempo passa rápido demais, aqui tem uma fotografia importante do trabalho do Raul Machado, mostrando as células vegetais no grande processo de divisão e toda a dispersão que ocorre do retículo endoplasmático e do complexo gólico. Então, primeiro a mostrar que no início da divisão celular a membrana nuclear se desintegra e que o retículo e o gólico também se desorganizam, se distribuem todos os topazes para depois igualmente passarem de uma célula para as duas células e o gólico. dar a origem ao processo, completar o processo de divisão celular. Aqui está a fotografia do nosso pavan aos seus 80 anos. O pavan tem uma história de genética muito importante, ele foi um dos alunos do famoso Teodósio de Tom Jansky, junto com o Kerr e com o Frota Pessoa, o Cordeiro, o Freire Maia. Eu diria que a genética brasileira daquela fase surgiu muito em torno desse grupo. Aqui uma fotografia do trabalho clássico dele. Tem uma nota da Nature e tem um do cromossoma que foi onde a coisa foi publicada. E aqui uma figura do seu cromossoma politênico mostrando o fenômeno de amplificação gênica que muita gente não aceitou, achava que aquilo era um artefato de coloração até que ele conseguiu mostrar, foi dos primeiros a usar a radioautografia para mostrar que havia uma alta incorporação, que a presença de DNA em grande quantidade naquela, no chamado PUF, era real, não era um artefato de coloração. Aqui é uma foto do Junqueira que é muito parecida com a foto da mostrada aqui. É uma foto do nosso Brentani, para todos que não são há muitos, reconhece, outros tem aqui muita gente jovem que nunca viu o Brentani, e por último uma foto aqui também do nosso Leopoldo de Meis dentro do seu laboratório. Sociedade Brasileira de Biologia Celular, tudo tem uma história e quase sempre essa história começa num bar. 1976, um grupo que era o Porta e o Paladio, um grupo que na realidade era uma dupla inseparável, falaram, está na hora de se organizar alguma coisa internacional de Biologia Celular, precisa unir a Biologia Celular, e organizaram um simpósio que era o Congresso que ocorreu em Bosto em 1976. Eu tive o prazer de participar desse simpósio, eu tinha acabado de virar professor auxiliar de ensino do Instituto de Biofísica e aí eu peguei o meu primeiro salário, porque obviamente naquela época você conseguia um auxílio, para ir a um congresso internacional era algo muito complicado. Então eu peguei o meu primeiro ou segundo, juntei uns dois salários e me mandei, Marlene está dizendo que ela ainda não estava comigo, senão eu não teria usado e feito esse investimento esse investimento pessoal. Mas acontece o seguinte, eu fui para lá, eu já conhecia o Porter por mensagem, mas nunca tinha encontrado com ele, e foi ele que me recebeu muito bem e me entrosou no grupo organizador daquele evento. Esse simpósio deu origem a uma publicação de um livro especial que eu guardo com muito carinho que ali todo mundo que estava envolvido na biologia celular participou desse evento. E foi nesse evento, depois de uma sessão, que aí o Junqueira provocou, não precisa fazer alguma coisa disso no Brasil. Eu estava muito envolvido com a sociedade brasileira de microscopia. e aí falei, vamos conversar sobre isso. E aí o Junqueira conseguiu me levar de frente ao hotel onde estava ocorrendo o congresso e chamou o Porter, o Paladio e o Fox. Então nós fomos discutir essa questão de que precisava a América Latina entrar nessa área da biologia celular, o De Robertis por algum motivo, acho que devia estar faltando dinheiro na Argentina, então não pode participar do evento e dali o Junqueira chegou e falou, então vamos criar esse negócio no Brasil. E aí organizou em 70, creio que foi em 78, 78, uma reunião que era uma reunião e um encontro, não tinha sociedade. E fomos todos lá e o Junqueira com aquele ânimo dele e o Gregório Montes que trabalhava com o Junqueira e era muito animado e a partir daí então nucleou-se essa ideia da sociedade brasileira de biologia celular que está indo muito bem. Eu acho que o ponto marcante dessa sociedade foi o Congresso Internacional de Biologia Celular organizado, foi um congresso de alta repercussão, todo mundo gostou e a gente tem certeza de que isso poderá dar continuidade e vários simpósios poderão vir a seguir. Por último, eu só queria fazer aqui uma reflexão. Nós estamos num momento em que os avanços metodológicos são gigantescos. Esses avanços ocorrem tanto em manipulações como o caso por exemplo de RNAi ou de CRISPR como está sendo utilizado mais recentemente em que a gente começa pela primeira vez poder obter mutantes, fazer silenciamentos gênicos específicos com relativa facilidade. eu tenho visto durante muitos anos no laboratório onde precisava fazer mutantes de tripanosoma cruz e era absolutamente impossível porque tripanosoma cruz tem vários genes codificando a mesma coisa, localizações diferenciadas, mas fazer um mutante de tripanosoma cruz dois ou três surgiram. Em geral, uma molécula ligada à adesão flagela ao corpo GP72 mas os outros muito difícil. Depois com o RNAi surgiu a possibilidade mas novamente no cruz não funciona. O cruz não tem a maquinária necessária para o RNAi. Já o brucei tem e o tripanosoma brucei está se usando intensamente. E aí vem agora o CRISPR e o CRISPR te permite com relativa facilidade e nós já estamos fazendo isso no laboratório fazer então silenciamento gênico específico seja em cruz em toxoplasma em leishmania e aí mudanças fenotípicas ocorrem e isso abre uma perspectiva bastante interessante de realmente podermos definir o papel de determinadas proteínas que às vezes a gente especula ela faz isso ela faz aquilo agora a gente pode realmente checar se ela é fundamental para determinados processos. depois vem também o outro lado agora instrumental que é de hoje as técnicas de sequenciamento as técnicas de proteômica estão tão avançadas e tão rápidas e a custos cada vez menores que te permite fazer estudos realmente muito mais completos e muito mais abrangentes. e aí vem as metodologias do bioimagiamento o microscópio de super resolução em microscopia de fluorescência é absolutamente fantástico porque você começa a discriminar coisas que antes você via uma estrutura como única e agora você entra na subestrutura por causa da resolução que vai se obtendo a microscopia de força atômica com todas as suas modalidades agora está permitindo que a gente pegue na ponta de um cantilever um tripanosoma cruz e prenda na ponta do cantilever venha com um único protozoário enfia dentro da célula e retira e deixa ele lá sem romper a célula sem quebrar a célula portanto mimetizando um processo de invasão agora artificial e a microscopia eletrônica que cada dia nos surpreende e certamente o Hernandes e o Kildre vão nos mostrar um pouco do grande potencial que tem essa estrutura por último concluo dizendo o seguinte apesar das dificuldades financeiras que nós temos todos esses instrumentos estão aí presentes no Brasil ou num laboratório ou no outro e portanto o que falta é a gente agora botar imaginação articular as colaborações partindo do princípio de que em biologia celular é impossível querer trabalhar sozinho é impossível querer ter tudo dentro do seu laboratório o que nós temos que fazer é interagir mais criar mecanismos que permitam que financiem essa movimentação muitas vezes nós não temos para fazer uma viagem de um lugar para outro às vezes a pessoa está com vontade mas não tem dinheiro para comprar passagem e lá passar dois, três dias e voltar mas isso não é grande investimento porque a gente tem que mostrar que isso é prioridade é priorizar a cooperação entre os grupos existentes no Brasil com isso eu termino não precisou avisar antes então estou me comportando melhor em relação em relação ao tempo agradeço a atenção de vocês depois dessa apresentação tão interessante dá tempo ainda de duas perguntas ou comentários o Vanderlei quer dizer eu sou professor de bioquímica mas transitei para o biologia celular como você sabe e genética celular etc tem duas palavras que eu acho que identificam o bioquímico microsomo e citosol o citologista não tem citosol porque tem citoplasma e microsomo não existe porque é o retículo endoplasmático então eu acho que quando você fala na história da biologia celular eu acho que você não devia falar em microsomo tem que falar retículo endoplasmático o que você acha disso? o problema é o seguinte quando você o problema é o seguinte mas foi isso que uniu e criou a biologia celular na Rockefeller quer dizer o termo o laboratório da Rockefeller que digamos é o grande fermentador da biologia celular naquela época de 60 50 e pouco final de 50 60 e 70 era o laboratório dirigido pelo Porto ele era o chefe do laboratório ali você tinha o Claude o Dediv o Pallad e todos no entorno daquele grande naquele grande laboratório e o Claude e o Pallad gostaram muito de ir para o lado de vamos rebentar a célula porque senão a gente não estuda as coisas isoladas e aí surge o fracionamento celular e surge a fração microsomal na realidade a fração microsomal ela é uma mistura de muita coisa ela não é só o retículo isso eu discuti muito com o Leopoldo de Meis quando ele começou a fazer fração microsomal de célula muscular eu falei o seguinte vamos a célula muscular isso é até menos grave porque ela é uma célula em que é muito cheia de filamentos se você tirar o sarcomero e mitocôndria no final fica pouca coisa as membranas que ficam é pedaços da membrana plasmática que se fragmentam e formam pequenas vesículas do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi tudo isso te dá na centrifugação vai te dar a fração microsomal pouca gente procura saber o que tem ali mas de qualquer maneira é um instrumento que é um sistema bastante homogêneo de vesículas e o Leopoldo usava isso para fazer os estudos de transporte cálcio cálcio que entra cálcio que sai inibidores e aí vem a TPAs transportadoras e de sódio de potássio e de cálcio e aí surge todo o mundo em cima da fração microsomal então o nome microsomal ainda continua sendo utilizado mas a gente tem que estar ciente de que ali por exemplo pode estar vesículas do complexo de Golgi mas é possível separar mas em geral isso vai dar um trabalho maior porque você tem que pensar pegar a fração microsomal e passar em gradientes com substâncias que começou com sacarose mas tem várias outras e aí tu consegue subfracionar a fração microsomal e aí vai ver que tem componentes da membrana prasmática tem componentes do complexo de Golgi mas majoritariamente corresponde a membranas do retículo endoplasmático então por isso que eu incluo quem trabalha com a fração microsomal para mim o bioquímico puro é aquele o seguinte eu da fração microsomal purifico a cálcio a TPA e aí agora eu vou trabalhar na bioquímica da cálcio aí é um bioquímico mas enquanto ele tiver com a mitocôndria inteira com a retículo inteiro com a célula inteira ele é um biologista celular isso é uma definição meio pessoal mas que é é seguida por muita gente então é na hora que a pessoa tem lá sua cultura né de células esteja de onde for e está fazendo ensaios estudo ele está fazendo a biologia celular aquela célula é o foco do experimento às vezes a temática dele é um receptor é alguma sinalização que ele está estudando mas ele está estudando a célula a todos mas que ele é um biologista celular e por isso é que eu acho que nós temos aí esses 11, 12 mil pessoas que se consideram biologista sei lá você é um biologista celular né eu me lembro que eu dos primeiros eu conheci o Sérgio Pena através de julgar um prêmio eu nunca tinha encontrado você foi candidato a um qual foi o prêmio mesmo você já ganhou tantos mas eu me lembro que se ele estava vindo do Canadá né um trabalho não era LAF ou uma coisa dessa prêmio LAF então parte da comissão de julgamento um brilhante biologista celular porque era uma biologia celular né depois ele foi mais para genética genética molecular não é e é professor de bioquímica então isso mostra que né isso mostra o seguinte eu não chego ao ponto o professor Carlos Chagas todo mês que alguém perguntava pô mas isso aqui não é coisa de biofísica ele falou biofísica por definição é tudo que se faz no instituto de biofísica então qualquer que seja o assunto é biofísica e na realidade é o seguinte ninguém faz uma experimentação sem utilizar um método biofísico na época era muito popular a eletrofisiologia né quase todo mundo lá tinha que espetar um eletrodo em alguma coisa é biofísico é fracionamento é biofísico a eletroforese é biofísica são fenômenos físicos que são aplicados aos estudos de uma hora tá é tá dentro do horário a gente vai então agora é continuar com a apresentação do Manuel e depois a gente faz um intervalinho de 10 minutos tá pra um café se puder mostrar a apresentação então bom dia a todos primeiro então primeiro eu queria falar agradecer a Cláudia ao professor Vanderlei e a oportunidade de estar falando aqui do meu trabalho e dizer que eu tenho uma certa inveja dos colegas que estão falando dos resultados científicos deles mas eu vou tentar falar uma abordagem um pouco diferente que eu vou falar de algumas questões sobre educação em biologia celular e imagens todos os filminhos sumiram se você puder voltar então eu vou falar pra vocês um pouco sobre educação e não sobre meu trabalho de pesquisa em miogênese em peixe e zebra também não falar sobre um trabalho de produção de material didático mas vou falar um pouquinho sobre alguma experiência de aula que eu tenho na Universidade Federal e eu vou tentar falar pra vocês dois pontos vou dividir a apresentação em dois pontos diferentes depois de uma pequena introdução uma pequena introdução geral sobre educação vou falar de dois aspectos da educação um é a questão que a Cláudia já comentou rapidamente da iniciativa Vision and Change que é a ideia de quais são os pontos fundamentais do ensino de biologia celular na verdade o ensino de biologia de uma maneira geral mas de biologia celular especificamente e depois eu vou falar de uma tentativa de definir quais os conceitos que devem ser ensinados em biologia celular Então, sobre educação em biologia celular é só pra gente definir o contexto os pontos fundamentais são existe obviamente uma explosão de produção científica em particular nessa área de biologia celular existe ao mesmo tempo um questionamento grande sobre a qualidade da educação e a qualidade do ensino que tem se verificado em vários testes e vários indicadores que existem problemas na educação e ao mesmo tempo existem várias iniciativas muito interessantes sobre processo de aprendizado e sobre processo de ensino eu destaco aqui dois artigos interessantes um sobre como se deve estudar ensinar a ciência e outro são inovações no ensino de ciência esse foi publicado na Nature e esse foi publicado na revista de revisões anuais de biologia celular e desenvolvimento a gente pode esquematizar esses novos estudos sobre ensino de biologia celular em dois tipos radicalizando em dois tipos existe uma discussão sobre processos de aprendizado sobre métodos de aprendizado conceitos como aprendizado ativo como conscientização do aluno sobre avaliação formativa e avaliação constante etc e tal e o outro lado a gente pode dizer que existe uma discussão sobre qual é o conteúdo que deve ser ensinado quais são os conteúdos importantes de serem ensinados essa revista é uma revista patrocinada pela sociedade americana de biologia celular educação em biologia celular e eles colocaram um editorial interessante discutindo o que é mais importante se é a forma ou se é o conteúdo obviamente não é nenhum dos dois as duas coisas são também importantes e eu não vou comentar então sobre a forma eu vou falar sobre o conteúdo então uma primeira questão que a gente pode ter sobre o conteúdo é pergunta quais são os pontos fundamentais quais são as bases do ensino de biologia celular a Cláudia já tinha mostrado que a sociedade americana definiu o que ele chama de uma base de conhecimento tem alguns livros tem uma base um pouquinho diferente o Conselho Nacional de Educação de Pesquisas dos Estados Unidos também definiu uma série de fotos e a própria Cell Biology Education publicou um artigo onde tem uma revisão de quais seriam esses tópicos mais importantes eu vou usar como definição de quais são esses tópicos mais importantes a definição do Klinkowski que na verdade é a definição que a Fundação Nacional de Ciência Americana usa que são esses cinco tópicos do Vision and Change esses tópicos ele publica nesse artigo daqui e ele baseia esse tópico na experiência dele em várias discussões que ele organizou aliás ele organiza um curso extremamente interessante ele era professor de Biologia Molecular e Celular na Universidade do Colorado e ele transformou o curso dele num curso que ele chama de Biofundamentos Fundamentos Biológicos e ele esse curso tem milhões de recursos online milhões não muitos recursos online e ele disponibiliza uma apostila do curso que é interessantíssimo um prazer enorme de ler o material de estudo excelente que ele montou o curso dele então eu vou falar minha ideia agora era falar rapidamente sobre cada um desses tópicos e dar exemplo de como que esses tópicos podem ser usados no ensino de Biologia Celular então os tópicos só para mencionar de novo é a teoria da evolução e aqui eu estou colocando em particular a teoria celular porque esses tópicos foram definidos para a Biologia de uma maneira geral não para a Biologia Celular especificamente mas se a gente vai falar de célula tem que falar também de teoria celular transformação de energia fluxo de informação teoria de sistemas e relação entre estrutura e função então a ideia é de fazer um comentário rápido se desculpem para quem já tem muita experiência de pesquisa ou de o que também que a gente vai ter aqui na plateia talvez tenha gente que está começando a estudar agora vocês conhecem a teoria da evolução como o Cláudio mencionou é base para toda a Biologia ela na verdade unifica todos os seres vivos e ela explica toda a vida uma medida da importância de uma teoria é a sua capacidade de explicação um comentário interessante de que por exemplo a teoria da gravitação universal do Newton explica quer dizer ela vai mostrar como é que acontece todo o movimento dos planetas todo descreve o universo inteiro mas ainda não explica o universo o universo vai ser explicado pelo Einstein pela teoria do Einstein que vai mudar vai prover uma força explicativa então o Darwin vai ter com a teoria dele explicar todos os fenômenos todos os aspectos dos seres vivos e eles vão desde implicações desde a Biologia até a Filosofia existem livros interessantes sobre Filosofia da Biologia e como que a gente deve comparar a Filosofia da Biologia em particular então minha ideia agora é buscar dois ou três exemplos de como que a importância de se falar de evolução em Biologia Celular e aqui eu vou fazer dois paralelos um paralelo entre uma estrutura macroscópica e uma estrutura molecular um exemplo de uma estrutura macroscópica essa história contada pelo Stephen G. Gold que tem um livro de divulgação científica que ele conta a historinha do polegar do panda que na verdade o panda tem seis dedos para poder comer uma folha de bambu e o sexto dedo do panda o polegar opositor do panda na verdade se origina de um osso da base da mão dele então a ideia que ele conta que a pressão funcional para ele ter um polegar opositor era tão grande que surge nele surge o Ernest Mayer comenta que quando a gente fala em intenção em Biologia a gente tende a antropofonizar e dizer que o panda precisava daquilo e desenvolveu aquilo está errada essa maneira de falar mas se a gente não falar que tem uma intenção você também não entendeu qual é a função qual é a lógica de aparecimento essa função essa pressão seletiva ela aparece por exemplo na comparação de sequências de proteínas então o fato de a gente ter sequências conservadas implicitamente a gente está pensando de que essa conservação tem alguma função adaptativa de novo outro conceito é a ideia de que existe uma história na evolução e aí eu vou dar de novo um exemplo anatômico um exemplo molecular anatomicamente a ideia de por que a gente tem cinco dedos nas mãos a gente tem cinco dedos nas mãos por um motivo histórico por uma contingência histórica porque o peixe do qual se originou todos os répteis mamíferos e aves etc tinha cinco dedos nas mãos e a gente preserva essa mesma estrutura e o Gold tem um livro muito interessante sobre isso que é Vida Wonder for Life que é a história de um filme que conta como é que seria a história da vida se certa pessoa não estivesse presente e aí ele diz se passar o filme da vida na Terra novamente esse filme pode ser completamente diferente se não tivesse caído o meteoro a 70 milhões de anos atrás os dinossauros não estariam extintos etc isso vale também para nível molecular aqui eu estou colocando a evolução de uma proteína do gene de uma proteína desmina que eu trabalhei e a gente tem isso aqui na história da vida na definição dos vários organismos então essa ideia dessas árvores que já estão no caderno do Darwin desde 1860 é a ideia de que existe uma história da evolução e uma contingência histórica na evolução como eu estou falando em particular de teoria celular é sorte de a gente ter tido mencionado aqui várias pessoas o Wanderlei já falou dessas pessoas que definem a teoria celular e que criam esse conceito de que tudo é feito de célula se Darwin unifica a biologia eles unificam a biologia celular e mostram que todos os organismos por enquanto todos os organismos vivos são feitos de células eu coloco em parênteses ou atuais porque a gente tem a ideia de que talvez originalmente tinha um organismo que não era feito de células e é um outro conceito de que essa teoria celular ela vai unificar a embriologia com a biologia na medida que todos os organismos mesmo os multicelulares ou quase todos os organismos mesmo unicelulares se originam em algum momento foram unicelulares então a gente tem um processo de desenvolvimento de desde unicelular até multicelular e vai ter uma série de características que vão vir daí então o que a gente pode pensar na hora que está falando está ensinando biologia celular qual é a importância de a gente pensar na teoria celular então um exemplo disso é a ideia de que se você puder passar o filminho várias vezes clicar várias vezes para passar então a ideia de que a gente tem certos tipos celulares dando origem a outros tipos celulares e um conceito interessante ligado a isso é o fato de que algumas propriedades das células são comuns a todos os tipos de células e outras propriedades são específicas de um tipo de célula e não de outro tipo de célula essa contradição não é uma contradição mas é uma ideia que a gente tem que estar se lembrando o tempo todo se fala por exemplo a expressão de proteínas housekeeping que são genéricas da célula todas as células tem actina mas actina não é igual em todas as células então essa é uma contradição que a gente tem sempre que está lidando explicando que é parecido mas é diferente estar lembrando disso o tempo todo existem processos dentro do organismo que também levam em conta a célula uma maneira já tradicional é de se usar o câncer do ponto de vista evolutivo a ideia de que as células de um organismo multicelular estão limitadas a uma lógica celular a um contexto celular mas o câncer é um desvio desse desse programa e tem um desvio previsto pela evolução porque se a célula passar a se replicar ela vai essa população vai se expandir em detrimento de outras populações e uma discussão que a gente pode falar por exemplo é de qual é por que o câncer é tão difícil de tratar várias outras doenças estão sendo erradicadas doenças transmissíveis podem ser erradicadas quando o transmissor é erradicado mas o câncer é uma doença que depende do meio do sistema e portanto faz parte do próprio sistema e a gente pode comentar também a apoptose que é um processo que tem que ser pensado e estudado do ponto de vista do que seria seleção de grupo seleção de grupo é um termo discutido pela biologia o que é uma seleção de grupo em que contexto que acontece isso a ideia é de que para um organismo que é capaz de fazer a apoptose ele vai ter uma vantagem sobre um outro organismo que não é capaz de fazer a apoptose então ele tem que ser estudado dentro desse modelo evolutivo e aí um conceito interessante é de que pode se falar inclusive em apoptose em organismos unicelulares então nesse caso o que se viu é que algumas populações de parasitos tem um bloqueio do crescimento e a ideia é se esse parasito matar o seu hospedeiro ele vai sofrer também então vai ter mais vantagem evolutiva um parasito que consegue coexistir com o seu hospedeiro e portanto fazer apoptose eu não sei se a gente ainda tem que falar essa apoptose entre aspas ou não porque outra maneira de pensar a biologia celular é a gente pensar na ideia de origem simbiótica então foi definida por a ideia de que as mitocôndrias eram organismos bactérias de vida livre que passaram a coexistir dentro da nossa célula uma segunda simbiose foi a aquisição de cloroplastos por alguns outros organismos hoje em dia no estudo de vários protozoários a gente tem endocitó simbiose terciárias e até quaternárias de captação de vários organismos coexistindo na célula existe até a proposta de que a célula eucariótica seja na verdade um resultado da fusão de várias células ancestrais conceito de transformação de energia eu sei que academia de ciências eu morro de medo de falar bobagem de física minha formação em biologia mas eu vou mencionar apenas duas leis da termodinâmica que a energia não é criada mas é transferida e de que existe uma tendência a um aumento de entropia no universo e que isso explica por exemplo a difusão de uma certa substância de um lugar para ter uma concentração igual em outros lugares esse é um dos tópicos onde esses cinco pontos do vision and chase se juntam muito com a parte molecular e bioquímica mas só para dar dois exemplos de como que a gente pode pensar nessa questão de transformação de energia seria a gente pensar em como é que acontece a produção de glicose pela fotossíntese então a ideia de que vem uma energia do sol e isso vai ser usado para fazer a energia da ligação dos átomos na molécula de glicose mas se a gente olhar com mais cuidado isso está sendo feito através da molécula de clorofila e a clorofila usa essa ATP sintase para bombear através da membrana vai usar vai criar uma energia osmótica na forma de um gradiente de concentração de prótons os prótons vão passar a favor do gradiente de concentração com isso vai ser usado para gerar a energia de ligação do ATP mas se a gente olhar com mais cuidado a gente vai ver que isso acontece porque está tendo um movimento através dessa molécula de ATP sintase então existe uma transformação ainda em uma energia cinética no movimento do próton e é o movimento do próton que vai ser usado para gerar isso então só nesse processo daqui a gente tem várias transformações de energia e tem que estar pensando o tempo todo nessa ideia de transformação de energia e aqui eu vou fazer uma provocação eu vou colocar um exemplo de um problema ligado no conceito de transformação de energia no livro do Albert e se alguém pegar e editar essa conferência e dizer exatamente o Manuel falou que o Albert está errado por favor eu vou negar isso não é isso que eu estou dizendo mas olhem dê uma olhada nessa maneira como está desenhado o esquema ele está falando de que existem moléculas que fazem transporte através de membrana e ele separa o transporte em transporte ativo e um outro transporte que é passivo e nesse transporte ativo ele chama a atenção de que tem um gasto de energia uma leitura ingênua disso é se esse transporte tem gasto de energia esse transporte passivo não tem gasto de energia eu já vi vários alunos nas minhas aulas dizendo ah um tem gasto de energia e o outro não tem gasto de energia não claro que não um tem gasto de energia diretamente energia química nessa molécula e outro tem um gasto de energia indireto através de um gradiente de concentração que muitas vezes foi gerado com gasto de energia química por causa de uma sódia mas simplesmente dizer que um transporte gasta energia e outro não gasta energia é explicar mal o processo biológico que está por trás disso outro conceito importante destacado na Vision and Change é o conceito de fluxo de informação a teoria da informação foi definida pelo Claude Shannon como ele transferiu ele estudava no laboratório Bell sobre telégrafo e telefone e ele estudou conceitos abstratos de como é que era a transmissão de sinal como é que se aplica a biologia celular então eu vou dar alguns exemplos um exemplo mais clássico é o conceito de transformação transporte da energia do DNA para proteína foi definido pelo Francis Crick Brenner e François Jacob isso é uma anotação do trabalho do Crick ele dizia no primeiro desenho que foi publicado sobre como que a informação fluía do DNA para RNA e depois para proteína e aí ele faz questão de dizer mas nunca de proteína para DNA ou nunca para proteína para RNA que na verdade não é correto depois a gente vai ver no próprio slide como é que é isso mas essa ideia de fluxo de informação é que dá a ideia de que tem um RNA mensageiro e a palavra mensageiro é mensageiro de informação então o mensageiro da informação foi definido pelo Francis Crick junto com o Sidney Brenner nesse artigo aqui onde eles vão pela primeira vez isolar o RNA mensageiro da informação um segundo exemplo é a ideia de regulação da expressão gênica onde a gente pode pensar que as proteínas reguladoras estão transferindo para o gene uma certa informação então nesse caso do operon da LAC pelo qual o professor Jacó já comandou o lugar para a Minob é a ideia de que a concentração de lactose vai informar o quanto daquele gene deve ser transcrito então a gente pode pensar que essa proteína ele define como proteína alostérica aquele que vai criar esse erro essa proteína alostérica é um sensor de informação um transdutor de informação para o DNA então também tem que pensar nesse sentido de transmissão de informação uma ou duas últimos conceitos que ele fala são teoria de sistemas teoria de sistemas tem principalmente formuladas pelo Bertrand FII pelo Norbert Wiener duas definições são de que o conjunto é mais do que a soma de seus componentes então a gente vai ter uma série de componentes e vai ter interações entre esses componentes a partir dessas interações vão aparecer as chamadas propriedades emergentes que vão caracterizar o comportamento de um conjunto como diferente da soma das partes um sistema também tem uma capacidade de autorregulação e a origem dos conceitos de feedback de retroalimentação então algumas das consequências do pensamento de sistemas para a biologia pensamento de sistemas vale para todas as áreas definiu toda a linguagem de computador e foi a partir daí que Turner e os outros fizeram computadores por exemplo mas o conceito é de que as células são sistemas e aqui vale lembrar que tanto o Bertrand FII quanto o Wiener usam modelo biológico para criar o sistema para criar o conceito de sistema eles têm uma base biológica disso então o Francisco Jacob tem uma frase interessante de que todo objeto em biologia é um sistema de sistemas então uma das características de sistemas é que eles têm essa estrutura hierárquica então você pode ter uma célula é um sistema um tecido é um conjunto de células um órgão é um conjunto de tecidos um organismo é um conjunto de órgãos e assim por diante e às vezes é interessante a gente poder operar em níveis diferentes dentro desse sistema outros conceitos é a ideia de que a vida portanto passa a ser definida como sendo uma propriedade emergente do sistema biológico então a vida não é uma coisa que está nem no componente nem só na interação mas está nessa compreensão desse modelo de sistema no sistema existe uma coisa que pode ser discutida se a evolução leva a complexidade existe todo um estudo interessante de desvio de entropia de como é que se calcula a entropia no organismo e ao longo da evolução e finalmente os sistemas são estudados muitas vezes através de modelos de rede e geram comportamentos caóticos eu vou dar alguns exemplos rápidos de teoria de sistemas em biologia um é de quando a gente está estudando uma rede de sinalização esse tipo de estudo de redes é característico de biologia de sistemas aqui a gente tem uma rede de expressão de genes modificados quando a gente fez um transcriptoma de células musculares tratadas com uma certa droga e a gente está estudando que genes que estão interagindo com outros genes esse tipo de estudos vem da teoria de sistemas e uma provocação também que o Rodrigo vai falar depois sobre biologia de desenvolvimento é a gente pensar que o desenvolvimento embrionário é um sistema então para a gente ter o aparecimento de vários tipos de tecidos e várias propriedades do organismo a gente tem que entender que uma célula pode dar origem a mais de uma célula mas esses novos tipos celulares vão aparecer a partir de interações entre as novas células que surgiram então existe um aumento de complexidade no sistema no organismo no embrião chamei de sistema mas também é o embrião e esse aumento de complexidade vem é explicado é pensado dentro da molde de teoria de sistemas e o último conceito é o conceito de estrutura e função a ideia de que a estrutura está sempre uma certa função depende de uma certa estrutura e uma certa estrutura é selecionada é adaptada pela evolução para uma certa função e é um exemplo que eu escolhi para ilustrar a relação entre estrutura e função é a ideia de que a gente tem essa orquídea que era conhecida escrita pelo Darwin e ela tem um tubo de pólen muito comprido e Darwin disse esse tubo muito comprido deve ter um organismo polinizador específico que é capaz de usar esse tubo e isso foi muito usado como exemplo de que não tinha nenhum organismo polinizador para isso e essa mariposa só foi descoberta bem mais tarde e recebeu o nome de predicta porque Darwin tinha previsto que essa mariposa existiria e o filminho já não está passando agora mas no filminho vocês podem ver que hoje em dia a gente conhece a gente vê que essa mariposa é capaz de polinizar esse tipo de orquídea especificamente então se a gente pensar existe uma estrutura que é uma tromba muito comprida existe um tubo de pólen muito comprido nessa orquídea e existe uma evolução em paralelo dos dois do tubo e do coisa da tromba em duas espécies diferentes então a pressão adaptativa está levando a mudança na forma da orquídea e a mudança na forma da mariposa simultaneamente então a ideia de que tudo o tempo todo tem que estar chamando a atenção da relação de estrutura e função um exemplo clássico em biologia celular é a ideia de que as mitocôndrias têm cristas mas que a estrutura das cristas varia de acordo com a concentração de ATP de alto ou baixo ATP muda a estrutura da crista a gente já conhece processos de como que a mitocôndria consegue regular essa mudança mas a mudança existe porque existe transporte de próton através da membrana o funcionamento da mitocôndria depende da membrana mitocondrial interna então ela vai mudar vai controlar a estrutura da sua função e para dar um exemplo mais molecular ainda eu estou comparando aqui a função da estrutura dos filamentos do sítio esqueleto mostrando um filamento monômero de actina e aqui um polímero de actina aqui tubulina e polímero no microtúbulo comparando com a estrutura do filamento intermediário que são proteínas mais compridas então a dinâmica dos filamentos formados por moléculas globulares vai ser diferente da dinâmica de filamentos formados por moléculas cumpridas em forma do bastão então essa estrutura daqui vai condicionar os taxas de polimerização a chamada instabilidade dinâmica que vai estar que vai ser diferente disso daqui então existe uma relação entre estrutura e função bastante óbvia entre esses dois processos então agora eu vou mudar bastante de assunto a ideia era só de fazer essa provocação para vocês de que é estrutura e função e aí eu vou tentar fazer uma pergunta no outro nível uma coisa é quais são os perguntas e quais seriam os conceitos mais básicos e as outras é mas afinal quais são os conceitos então a gente tinha a Cláudia a Cláudia tinha comentado a ideia de que a gente fez um artigo levantando o que era ensinado em várias universidades a gente viu que existe uma diversidade muito grande de ensino e aí uma maneira de a gente pensar afinal quais são os conceitos individuais então a gente vai tentar definir individualmente cada um dos conceitos que podem ser ensinados isso é chamado inventário conceitual existem vários inventários conceituais esse artigo por exemplo relaciona essa ideia de que aqui a gente tem os conceitos fundamentais mas eles devem se basear em conceitos em exemplos mais específicos ou em questões mais específicas e esse artigo vai tentar definir como transportar como passar conceitos fundamentais até questões específicas eu já mencionei o trabalho da gente então esse tipo de atividade chamado inventário de conhecimento ele pode ser usado como a gente já comentou para definir os conceitos fundamentais existe um uso de que é simplesmente tentar levantar afinal o que deve ser pensado em cada uma dessas áreas mas isso pode ser usado para construir questionários ou para no próprio processo de aprendizado então aqui é um exemplo de um inventário de conhecimento de biologia celular feito pelo MIT a gente pode pensar que os livros não deixam de ser inventários do conhecimento mas os conceitos individuais nos livros não estão mapeados e às vezes fica ontem o que o Claudio estava me perguntando mas afinal o que tem que saber dessa matéria então o que daquele livro ele tem que saber e o livro do Aldo é um livro excelente mas para uma pessoa que está começando no primeiro período agora se encontra com um livro desses leva um susto de que tem que saber daquele livro todo e o próprio Kinkowski tem um artigo interessante sobre dizendo afinal os livros textos são usados para o aprendizado eles são eficientes no aprendizado que é uma provocação de como que os alunos estão usando esses livros textos e um recurso que pode ser usado junto com esses inventários é a produção de mapas conceituais a gente tem aqui o exemplo de um mapa conceitual que é bastante usado também no ensino na identificação dos conceitos que ele permite você uma vez que identificou os conceitos como uma boa teoria de sistemas você buscar quais são as interações que esses conceitos devem ter um com o outro uma forma de usar esse inventário conceitual é você tentar saber o que uma certa turma sabe de uma certa matéria então por exemplo eu comecei uma disciplina de biologia celular agora com os alunos da biomedicina da universidade e aí eu fiz um questionário online para eles sobre aqui a microscopia aqui é uma parte de membranas uma parte de regulação da expressão gênica então por exemplo isso mostra para a gente que eles já tiveram antes a matéria biologia molecular então eles acham que sabem biologia a parte de regulação da expressão gênica e isso é importante para a gente qual é a atitude que a gente vai ter em relação a isso uma coisa que eles já têm algum conhecimento ou não têm nenhum conhecimento e é assim importante para a gente definir depois o que eles aprenderam então é comparar o que eles acham que sabem no começo com o que eles acham que sabem no final para saber se efetivamente aprenderam alguma coisa ou não então o que a gente está tentando fazer em um minuto tentar acabar o que eu falo é de tentar levantar conceitos individuais é criar uma tabela de quase cada um desses conceitos então estou fazendo isso com um grupo de alunos e professores esses conceitos a gente está tentando definir que nível hierárquico que eles têm então existem conceitos factuais que a relação de aprendizado com esses fatos é a gente tem que memorizar os fatos mas existem conceitos que tem que ser interpretados então a gente pode falar a molécula de actino tem 43 mil de peso molecular mas a gente pode falar o filamento é dinâmico então por que é dinâmico aí você tem que ter uma série de conceitos ligados a esse conceito fundamental então a gente tentou criar essa tabela e um dos pontos importantes é de definir cada um desses conceitos qual é a posição nessa tabela então isso é por exemplo é um exemplo ou é um conceito que tem que ser sabido é um exemplo básico ou é uma teoria ou é um fato ou é um conceito discutido e tem discussões isso ainda não é aceito não é unanimidade ou é recente então a gente nessa tabela está fazendo aqui classificando se é exemplo que tipo de conceito que ele é aqui estão os conceitos individuais a gente está tentando ver se pode o que seria um nível de importância ou seja se isso é para ser usado só para alunos de pós-graduação um conceito muito avançado se é um conceito básico ou se é um conceito necessário para todo mundo e a gente classifica quanto ao tipo de conceito se está ligado a função se está ligado a evolução composição estrutura essa é uma classificação complicada porque algumas das coisas estão ligadas a todos esses conceitos todos esses parâmetros de classificação o tempo todo então com isso a gente criou uma planilha não dá para mostrar aqui mas rapidamente a gente já mapeou 255 conceitos unitários em vários tópicos diferentes é um processo que está em andamento a gente pensa depois expandir isso como mapa conceitual talvez como livro para a comunidade a ideia de que professores podem usar esse processo de construção de planilha de mapa de inventário conceitual como aprendizado ativo então propor que os alunos tentem fazer a sua própria planilha de conceitos a gente pode compartilhar essa página para os alunos estudarem posso abrir essa página para a comunidade se estiverem interessados pode ser usado também para gerar questionários ou para gerar cursos para gerar programas de cursos a partir desses conceitos e só para encerrar então a proposta de um livro como o Wanderlei falou é uma provocação é um desafio muito grande fazer um livro mas seria de fazer um livro reverso em vez de um livro partir a partir de uma narrativa ele partir a partir da identificação de quais são os conceitos e aí a gente teria criaria uma discussão a partir de cada um dos conceitos mas os conceitos estando bem caracterizados individualmente caracterizados então era isso que eu queria falar com vocês obrigado vamos dar tempo para uma ou duas perguntas ou comentários aí a gente faz um intervalo de 10 minutos tá olá bom dia gostei da apresentação acho que uma pergunta não sei se vai servir para a Cláudia ou para você responder quando você mostra esse padrão da evolução você vê que a biologia celular realmente é maior interdisciplinar então assim você está falando de mitocôndria aí a pessoa de biologia celular só fala da mitocôndria mas a mitocôndria tem uma função lá na parte de fluxo de energia aí tem que entrar um bioquímico para falar da função e essa disciplina geralmente é dada separada aí eu queria saber de você da opinião de você ou da Cláudia não sei para os currículos novos que estão mais abrangentes juntar tudo é bom ou ruim isso que eu fico perguntando porque para a cabeça do aluno eu acho que é meio que complicado né então assim o que é bom se esse modelo que você fez propor de integrar tudo evolução com biologia celular ou tudo Cláudia depois se quiser acrescentar é uma pergunta excelente é aonde é o limite ele já questionou qual é o limite da genética da neurobiologia com a biologia celular e quando que se define cada um deles é no ponto de vista do ensino o Michael Kinkowski ele faz um curso que ele chama biofundamentos de dois semestres e ele antes disso tem um curso de moléculas da vida então ele tem um ensino antes só molecular e depois é que ele vai fazer um ensino biológico é muito difícil parar os livros esses livros textos quando a gente analisa eles tem uma parte enorme de bioquímica pura e eles tem uma parte que seria biologia molecular eu acho que a bioquímica dá pra separar mas acho que a biologia molecular não deve ser separada e acho que dentro da biologia celular a maneira de pensar pra mim teria que ser uma biologia celular e molecular onde o processo é pensado junto o que for necessário para o funcionamento da vida na hora que você vai estudar a molécula por si só quer dizer como é que funciona a DNA polimerase ou qual é o fator se você for no detalhe aí é bioquímica mas se você estudar isso no contexto da célula aí é biologia molecular da célula pra mim isso é biologia celular mas acho que essa é uma questão clássica e é uma questão que tem a ver com estruturas acadêmicas e quem é que qual é o departamento de biologia celular qual é o departamento de bioquímica como é que um departamento se comporta aí é uma briga que na verdade é uma briga política não é uma briga técnica mais do que outra coisa a ideia da organização do livro achei muito interessante talvez o livro possa ser mais aproveitado no nível de pós-graduação porque a sedimentação dos conceitos que você colocou vão acontecer durante a graduação talvez mas a integração de diferentes disciplinas no livro é bem interessante pra você entender a célula a sua pergunta é interessante e na verdade eu me lembrei da disciplina da medicina que está sendo agora implantada no FRJ que ela vários aqui dão aula Milka eu, Manel Morgana e o que que acontece antes tinham disciplinas separadas no primeiro período bioquímica biologia celular costologia embriologia que é mais anatomia genética e teve uma reforma grande que durou nem sei sete oito anos oi os nove anos e é esse grupo de trabalho chamado PEM chegou a uma disciplina única que é oferecida no primeiro semestre agora para os alunos de medicina da UFRJ então o aluno entra faz uma disciplina só onde os professores tem que integrar isso tudo então começou essa semana semana passada a disciplina então eu dei aula de membrana do ponto de vista da biologia celular veio um professor da biofísica falar logo depois de mim de membrana do ponto de vista biofísico Marcelo Lamas depois veio um professor falar de proteínas de canais nessa disciplina então cada tema vai ser abordado por pessoas de diferentes áreas e contextos então aí o desafio são os professores conseguirem se entender e se integrar para não falar nem a mesma coisa e fazer com que o aluno consiga juntar isso tudo que não é fácil os alunos estão gostando mas estão com dificuldade de juntar aquilo tudo então tem uma série de atividades a gente depois pode conversar para não tomar tanto do tempo mas é o essencial é a integração então pessoal para não atrasar tanto vamos dar um mini intervalo para quem quiser café ir no banheiro e a gente volta já vou botando a apresentação o seguinte para não para não não para não tudo tudo vai tudo para não tem ó Obrigado. 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 O que é isso? 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 Uma característica extremamente interessante que é a tridimensionalidade que a gente não conseguiria ter nem com os microscópios atuais como os microscópios de duas lentes simples porque a imagem que a gente vê é uma imagem plana. Então, um pouco do que ele tinha de artista ele atribuiu as imagens que ele reproduz que na mesma época vivia o Newton, e o Newton, segundo a mesma fonte, que eu não vou dizer quem foi, disse que era relativamente preguiçoso. Então, a forma do Huck fazer com que o Newton trabalhasse era chegar para ele e dizer o seguinte, olha, o fulano lá da Universidade X disse que vai descrever tal coisa. Aí o Newton ficava meio que danado da vida, se fechava no seu escritório, e aí, alguns meses depois, ele saía com uma linda equação à descrição dos corpos celestes, de movimentos e tudo mais, só para entender o desafio que o Huck tinha colocado para ele. Fofocas à parte, vamos para a frente. Depois, quando a gente chegou aqui no século XVIII, o Wanderlei já mostrou a descrição do núcleo celular como um elemento importante do histórico, mas foi uma época relativamente vazia. Quando a gente chega no século XIX, agora nós vamos ter um paralelo do desenvolvimento dos microscópios e da fabricação dos microscópios, que isso é bastante importante, que, na verdade, permitiu suprir os pesquisadores com os instrumentos que eram necessários para fazer as observações que levaram às descobertas. Então, de um lado, nós temos aqui o Carl Zeiss, o OtoShot e o Ernst Yabe, que aparece aqui na foto, desenvolvendo a microscopia e produzindo novos microscópios, e, de outro lado, nós temos os nomes que já foram trazidos aqui, como Chivon, Schleiden e Bichon, estudando as células e levando à teoria celular, que também já foi mencionada. E o interessante é que na lápide do ABE, que está aqui, aparece a fórmula do que seria o poder de resolução do microscópio. Então, vocês vão identificar aqui o comprimento de onda e aqui embaixo a abertura numérica da lente que está sendo utilizada, que está na lápide. Agora, dali a pouco, nós vamos chegar na superresolução, nós vamos mostrar como é que corrompemos um pouco com essa microscopia, com a equação que está na lápide do ABE. Aqui estão o Chivon e o Schleiden, que já foi mencionado. Então, eu vou pular. Quando a gente chega no século XX, aí nós temos alguns elementos que eu conheci algumas coisas importantes do desenvolvimento da microscopia. Ao longo do século todo, nós temos o desenvolvimento da microscopia de um lado, mas nós temos aqui o desenvolvimento da microscopia de contraste de fase, de contraste interferencial, pelo Zernick e pelo Namask, respectivamente. O Zernick ganhou o prêmio Nobel em 1953, por ter inventado o microscópio de contraste de fase. E aí a microscopia eletrônica que estava sendo desenvolvida começa a ser aplicada no estudo das células, que levou àqueles nomes que o Vanderlei também já mencionou, como o Paladio, o Porter e assim por diante. Quando nós chegamos aqui na passagem do século XX, aí nós temos uma série de coisas muito importantes acontecendo, e elas estão nomeadas aqui como os prêmios Nobel. Os prêmios Nobel, então nós temos aqui Betsy, Hale e Mourner, dividindo o prêmio Nobel pelo desenvolvimento da microscopia de superresolução. Nós temos o Dibochet, o Frank e o Henderson, dividindo o prêmio Nobel pelo desenvolvimento da criomicropia eletrônica. Depois nós temos, e do lado da biologia, nós temos o Rosman, Sheckman e Sildhok, recebendo o prêmio Nobel pela caracterização do transporte vesicular. E agora, mais recentemente, nós temos o Ozumi, ganhando o prêmio Nobel pela autofagia. Isso aqui está um pouco comprimido, o Kildri vai mostrar para vocês alguns detalhes que aconteceram ao longo desse século XX e XXI. Bem, como o Vanderlei já falou, mais cedo tem uma série de avanços, descrição de estruturas, com o uso da microscopia eletrônica aplicada à biologia. Eu não vou repetir os nomes, mas enfim, os principais. É incrível, eu coloquei esses slides, nós colocamos esses slides, que é incrível observar como aquela curiosidade pura dos pesquisadores nessa época levou à descrição básica dessas estruturas. E, embora se tenha detalhado muito essas estruturas hoje, essa descrição básica não mudou. A ciência boa, de qualidade, feita com curiosidade e com um trabalho técnico bem feito, ela não muda. Então, a gente, a partir do microscópio eletrônico, se conseguiu observar a estrutura, visualizar a bicamada lipídica, retículo, citoesqueleto, várias dessas estruturas, como o Vanderlei falou. Agora, é engraçado observar que algumas estruturas descritas, ainda na década de 30 e 40, foram revisitadas agora, de 2010 para cá, com as técnicas mais avançadas, que nós vamos mencionar mais à frente, e como se tem hoje um detalhamento, agora, juntando um pouco da estrutura com a função dessas componentes celulares, com essas técnicas avançadas que nós vamos mencionar mais à frente. Bom, então, como o Hernandes mencionou, nós tivemos recentemente alguns prêmios Nobel ligados a áreas de biologia celular, onde a microscopia foi um forte, uma ferramenta, um componente muito forte para a descrição dos fenômenos envolvidos. Um dos mais recentes, de 2013, como o Hernandes já mencionou, foi o Prêmio Nobel de Medicina, pelos fenômenos de tráfego de vesículas, tráfego intracelular de vesículas. Então, os três ganhadores do Prêmio Nobel trabalharam em diferentes frentes dessa descoberta. Então, o Rothman trabalhou um pouco mais na descrição do ancoramento, do detalhamento molecular das estruturas na superfície das vesículas e seu endereçamento para as membranas específicas, para haver fusão. mostrou um pouco da questão das SNES, importante para a fusão de membrana. E o Skudof mostrou a importância do cálcio nesse processo e o Schegmann mostrou a parte toda de genética. Então, todos os genes envolvidos, muitos genes importantes para os mecanismos de tráfego de vesículas. E, como vocês podem ver nessas imagens, a microscopia tem realmente um componente muito importante de se mostrar tanto a microscopia de luz, especialmente de fluorescência, quanto a microscopia eletrônica. Um outro Prêmio Nobel já mais ligado à técnica. Então, nós tivemos alguns Prêmios Nobel ligados ao desenvolvimento da metodologia. Outros, como o caso do GFP, a descrição de uma molécula que foi utilizada em várias disciplinas, em várias áreas, incluindo a Biologia Celular. Mas um passo muito importante, como o Vanderlei mencionou e o Hernandes também, foi o desenvolvimento da microscopia de superresolução. A gente já tem alguns equipamentos de superresolução no Brasil, como o Vanderlei mencionou. Teremos em breve equipamentos novos lá no Infabic, né, Hernandes? E a gente costuma dizer que você, a partir da microscopia de superresolução, se conseguir observar coisas de uma forma, observar fenômenos, a gente faz sempre uma analogia como se fizesse uma operação de catarata, né? Nós realmente saímos de uma situação com limite de resolução de 200 nanômetros para, em alguns casos, acho que instalado nos laboratórios em rotina diária de 20 nanômetros, mas em alguns casos experimentais, se você tiver uma fluorescência muito intensa, você consegue chegar a 10 a 5 nanômetros de resolução. Faça mais um, Hernandes. Então, esse é um exemplo que a gente sai dessa situação anterior para a situação com iluminação estruturada. São várias técnicas, o Prêmio Nobel foi concedido para três técnicas de superresolução diferentes, mas hoje, é engraçado que o orientador de dois dos ganhadores do Prêmio Nobel foi a pessoa que iniciou o processo, ele não ganhou o Prêmio Nobel, mas hoje a gente tem dezenas de técnicas de superresolução associadas a outros tipos de microscopia. E um outro Prêmio Nobel também importante na área de biologia celular e que também teve como um forte componente a microscopia, foi o Prêmio Nobel do Assum, como o Hernandes falou, descrevendo então os mecanismos de autofagia e as suas as diversas aplicações e consequências da regulação do fenômeno de autofagia e uma série de doenças, enfim, descreveu vários genes importantes para esse processo e certamente contou com uma grande com a microscopia como um grande aliado nessa descrição. vocês perceberam naquela primeira menção que nós fizemos aos desenhos do Living Hook comparado com os desenhos do Hook o elemento fundamental era a tridimensionalidade a visão planar que o Living Hook tinha e obviamente a visão tridimensional apresentada pelo Hook mas nós ressaltamos que a tridimensionalidade atribuída a seus objetos pelo Hook era uma artificial porque a gente não conseguiria aquela imagem até recentemente e é muito importante a gente ter isso aqui é um cartão que foi colocado procedido pelo Kilder que mostra que uma imagem que está sendo vista por projeção ou por transparência nesse caso na verdade ela pode aparecer completamente distinta daquilo que é na realidade e que depende muito obviamente da mente do observador de atribuir aquele objeto a tridimensionalidade necessária para a compreensão do objeto que está sob a análise e só para um fator bastante específico na população em geral o número de pessoas que é capaz de passar do bidimensional para o tridimensional automaticamente é menor que 5% e para você atribuir função a essa tridimensionalidade abstrata que você está criando na sua cabeça por si próprio é uma fração dos 5% que nós identificamos então quando a gente vai dar uma aula a gente entra numa sala de aula e que a gente tem imagens planas seja ela observadas ao microscópio comum ou projetadas na lousa ou projetadas para os alunos verem então você está perdendo mais de 95% dos seus alunos quando você entra só com essa configuração e aí quando nós um grande desenvolvimento na microscopia foi a microscopia confocal e obviamente que ela tem nós temos um nome associado a ela que é o Minsk que fez uma patente do que representaria a microscopia confocal e várias derivações do que seriam os diferentes tipos de microscópio confocal e o microscópio confocal trouxe essa tridimensionalidade que nós somos tão afins e que traz essas imagens também que são tão informativas de um lado e tão interessantes por outro nesse caso aqui existe ainda um recurso extra que é a questão de como colorir cada neurônio de uma forma diferente vocês estão vendo aqui os detalhes a respeito dessa árvore de prolongamento dos neurônios como é que ela pode ser detalhada mas mesmo nesse caso você ainda tem um comprometimento do que seria a resolução da imagem que você está obtendo em função do volume que você quer mostrar você sempre tem que ter esse comprometimento você aumenta o volume que você quer mostrar você tem que diminuir o que seria a resolução que você é capaz de olhar se vocês olharem logo no começo desses neurônios vocês vão perceber que existia ainda uma baixa resolução para isso e que estaria associado obviamente com o que seria a resolução do microscópio óptico e da velocidade que você tem para adquirir essas imagens e quando nós vamos para uma outra situação agora nós temos na microscópia eletrônica o desenvolvimento do que seria a tomografia a microscópia eletrônica e mais recentemente o que seria o FIB-100 que seria a forma de você obter cortes imagens de diferentes planos do objeto e reconstruir esses diferentes planos na sequência então aqui vocês estão vendo uma clamidomonas e vocês viram na última situação aqui os dois flagelos que essa alga tem o cloropasto passando por aqui e aqui a imagem de um fungo aqui vocês estão vendo o tomograma e a partir do tomograma o que a gente pode fazer é segmentar o elemento de interesse e dar para ele a tridimensionalidade que está vendo isso aqui vem do laboratório do Hertha Meyer com a imagem do Kilders então vocês viram a tridimensionalidade obviamente que aqui na hora que chega na segmentação é o elemento de compromisso que você vai segmentar aqueles elementos que são de interesse para você e a segmentação não é um aspecto trivial porque você tem que fazer isso muitas vezes manualmente não é automática e quando a gente passa o próximo passo do desenvolvimento da microscopia seria sair de uma estrutura dinâmica que você teve que fixar a célula matar a célula ou congelar a célula para poder fazer a observação em determinado nível para o que seria a observação dinâmica dessa célula e aí nesse caso o que a gente vai ver e aí entra um outro prêmio Nobel que foi atribuído alguns anos atrás também para o desenvolvimento das proteínas florescentes já apareceu nas apresentações anteriores também esse é um filminho se alguém puder tocar então nesse caso nós estamos vendo uma célula pode passar o filme uma célula em cultura essa célula em cultura vocês conseguem identificar um núcleo aqui marcado em vermelho e em verde o que aparece é a proteína EB1 que está associada à extremidade do microtúbulo que se projeta a partir do centro somo em direção às periferias da célula então ele não só mostra que essa proteína está localizada na ponta do microtúbulo mas como como os microtúbulos tem essa configuração dinâmica e que ele se estende da região do centro somo que está mais ou menos nessa região telonuclear na direção da periferia da célula certamente uma coisa dinâmica e fascinante de se ver e quando a gente entra num outro nível nós podemos ver agora isso aqui é um embrião de peixe e zebra como o pessoal do Rio gosta de chamar nós chamamos isso de zebrafish e vocês estão vendo aqui em duas marcações num determinado momento vocês estão vendo as membranas celulares em outros núcleos celulares vocês conseguem acompanhar as divisões celulares que são subsequentes no desenvolvimento desse embrião pode passar novamente por favor e as membranas que se dissolvem em algum estágio para formar um sincício supra vitelínico que acontece nessa região veja que as membranas são dissolvidas e você tem um sincício sendo formado ao mesmo tempo que está vendo isso observando o nível de uma única célula no organismo que está em desenvolvimento certamente é algo fascinante de se observar também e aí tem esse exemplo que eu escolhi para trazer para vocês é um trabalho recente publicado pelo pessoal do Janelia Farmer de Jennifer Lippincott-Schwarz junto com Eric Betzig eles usaram quatro marcações de proteínas fluorescentes que são apresentadas aqui duas marcações com corantes extras então os isossomos vão estar marcados em vermelho e aqui nós temos as gotículas de lipídios marcadas como outra cor e essa célula está viva fazendo as suas funções do jeito que ela pode então isso aqui é o que eles estão chamando de uma microscopia multiplex porque eu consigo olhar vários componentes da célula e na dinâmica e o que é interessante desse trabalho é que eles procuraram para identificar como é que acontece as interações entre as organelas ao longo do tempo então se vocês verem o que está aqui é o tempo que aconteceu e aqui estão medidas a frequência com que essas organelas interagiam espacialmente a distância de um micrômetro e aí vocês vão ver essa matriz de correlação que está super bonitinho aqui mostrando que o campeão das interações das organelas é na verdade o retículo endoplasmático que interage muito com os isossomos muito com o Gorge muito com as mitocôndrias e muito com os peroxissomos e muito com a tícola de lipídios então ele é o nosso campeão que aparece nessa coluna aqui então essa é uma coisa de um super desenvolvimento então nós estamos falando de um trabalho que acontece no Geolinea Forum com o patrocinado pelo Howard Hughes AJMI mais a participação do prêmio Nobel que acabou de acontecer para chegar nesse tipo de informação que está aparecendo aqui aqui a gente você une a super resolução com a dinâmica isso aqui é uma que é o que você está fazendo hoje quer dizer acho que o Hernandes não mencionou mas na quando você consegue observar o organismo inteiro a gente colocou não dá para colocar todas as técnicas né Hernandes mas existe uma técnica hoje de light sheet que você consegue observar o organismo inteiro e dinâmica é um introscópio muito rápido então um light sheet convencional ele gera muitos dados em um tempo muito curto e agora o próprio Eric Betzig que está desenvolvendo quer dizer ele já tem no Janilha Farms um light sheet com super resolução então você assim você gera terabytes de dados por minuto e aí vamos chegar no momento em que nós vamos quebrar o limite de resolução perturbando um pouco o sossego do AB lá no seu túmulo certo que na verdade nós vamos chegar tentar usar usando fonte de iluminação relativamente comum certo é certo que nós estamos indo para laser se a gente fosse buscar nesse histórico a gente chega lá em Einstein que descreveu o efeito fotoelétrico e tudo que decorreu do trabalho dele para desenvolvimento do laser para chegar nos microscópios que usam laser como fonte de luz para poder podemos agora usar na formação das imagens e aí nessa questão nós vamos entrar na super resolução que já foi mencionada a respeito da atribuição do prêmio Nobel eu trouxe para vocês aqui um extrato desse paper que saiu na CEL em 2016 onde ele mostra o mitocôndrias que estão aqui o cílio primário e aqui cromossomos meióticos no diplótomo nos estágios formando seus quiasmos e você consegue ver que aqui agora nós não temos não só apenas a super resolução mas nós temos a super resolução em 3D então nós podemos agora reconstruir a imagem de super resolução que nós estamos obtendo então nós não vamos poder falar de cada tipo de super resolução aqui mas eu gostaria que vocês prestassem atenção talvez nesse estágio aqui que é o detalhamento do cílio primário quem já viu isso é o microscópio eletrônico sabe que é uma estrutura diminuta mas que nesse caso você consegue ver a distribuição das proteínas ao longo do seu longo eixo e na verdade a secção transversal circular que aparece aqui e aqui o detalhamento de cada um dos cromossomos dos pares de cromossomos meióticos que estão dentro dos cromatóxicos primários agora nós vamos falar para bom então nessa parte nós tivemos também a gente vai apresentar agora uma parte onde a morfologia ela começa os dados estruturais eles começam a caminhar mais para o lado molecular isso se deu graças ao desenvolvimento acho que tem uma série de etapas de desenvolvimento tecnológico que facilitaram a obtenção desse tipo de informação em microscópio eletrônico como o Hernandes já mostrou existe uma série de técnicas diferentes de reconstrução tridimensional em microscópio eletrônico nesse caso aqui nós estamos falando de tomografia eletrônica e eu citaria pelo menos três desenvolvimentos tecnológicos foram muito importantes a primeira o primeiro que já existe há algum tempo que é a utilização de fontes de emissão de campo nos microscópios eletrônicos então é um análogo o Hernandes acabou de falar da microscópia wide field a microscópia com laser a microscópia com a luz e a microscópia com laser então seria um análogo a ser um laser de elétrons no microscópio eletrônico então você tem uma série de vantagens a utilizar um microscópio com emissão de campo a segunda foi o desenvolvimento da própria tomografia para a microscopia eletrônica então é uma adaptação daquilo que se faz com a tomografia para fins de diagnóstico onde se consegue ter imagens tridimensionais e mais recentemente as câmeras de detecção diretas de elétrons permitiram então a identificação de estruturas em condições criogênicas então essas câmeras elas são super rápidas e super sensíveis em alguns casos a câmera é mais cara que o microscópio uma câmera hoje de ponta custa quase um milhão de dólares mas você consegue sair realmente de uma de uma situação onde se consegue observar uma morfologia convencional para células para moléculas onde se consegue determinar a estrutura então nesse caso aqui a gente está vendo a base do flagelo você vê você pode inclusive embora a microscopia eletrônica seja mostre as imagens estáticas com esse tipo de metodologia você pode fazer uma dinâmica não é um time lapse você não vai olhar a mesma estrutura mas você pode estimular as células em diferentes momentos congelar e olhar no microscópio e inferir como que é essa movimentação em alta resolução aqui a gente está vendo por exemplo uma proteína um complexo na superfície do HIV na superfície do vírus e aqui também uma reconstrução tridimensional de vírus esse ano passado muito recentemente nós tivemos a satisfação a alegria de ver o prêmio Nobel de química mais uma vez dedicado à área da microscopia então a microscopia já teve o prêmio Nobel na área de força atômica na área de microscopia eletrônica da descrição das estruturas básicas e mais recentemente superresolução e agora com esses métodos de criomicroscopia o que se tinha antes de 2013 até 2013 era possível fazer reconstrução tridimensional de macromoléculas só que numa ciência que o pessoal da difração de raio-x ou da ressonância chamava de forma bastante pejorativa de blobolade porque você só conseguia ver uns blobs você conseguia ver a estrutura da proteína mas não em alta resolução e com o desenvolvimento tecnológico como eu acabei de falar a câmera de detecção direta de elétrons e a criomicroscopia a gente consegue sair então agora para uma estrutura com a resolução em torno de dois angstroms então isso supera uma série de outras técnicas ou se adiciona como uma ferramenta super importante então hoje se você quiser determinar uma estrutura de uma macromolécula você só tem o caminho ou da difração de raio-x e você essa macromolécula tem que você tem que conseguir cristalizar ou você vai para o caminho da ressonância magnética e aí se a molécula for muito grande você precisa ter um magneto com uma com uma frequência muito alta e não é qualquer lugar que tem equipamentos assim ou você pode ir para a microscopia onde você consegue analisar moléculas bem grandes então os os três ganhadores de prêmio Nobel nessa área foram o Jacques do Bocher então ele desenvolveu toda a parte os conceitos básicos do congelamento de suspensões então o Vanderlei já mencionou o Humberto Fernandes Morando da Venezuela ele na verdade é considerado o pai da criomicroscopia mas o prêmio Nobel não pode ser concedido depois que a pessoa já faleceu mas ele foi realmente uma pessoa inventou navalha de diamante foi a primeira pessoa a fazer a criomicroscopia de verdade colocar amostras congeladas no microscópio mas o Jacques do Bocher se dedicou muito à física do congelamento da água e à sua observação do microscópio eletrônico ele nem é engraçado assistir a entrevista dele porque ele não tinha a menor ideia de que ele estava no pai do prêmio Nobel já estava assim sabe já fazendo ciência mais pela diversão que pela questão da competição de carreira o Richard Henderson foi a primeira pessoa a resolver uma proteína com estrutura atômica com microscopia eletrônica e o Johann Frank foi quem desenvolveu toda a parte matemática por trás dos cálculos necessários para reconstruir uma molécula e a microscopia vem avançando como acho que o Vanderlei tocou num ponto muito importante está muito rápido você assina um cheque e você já está atrasado tecnologicamente antes do equipamento chegar já tem um outro desenvolvimento então tem muitos grupos que estão se dedicando ao desenvolvimento de equipamentos para não esperar que esses equipamentos cheguem ainda nas empresas e um dos exemplos disso é a microscopia de força atômica não vai dar tempo aqui de detalhar as características de força atômica mas vou citar só um exemplo aqui que hoje em dia em protótipos de microscopia de força atômica desenvolvidos em laboratórios especializados em instrumentação se pode fazer microscopia de força atômica FASCAN em alta frequência e você pode rastrear a montagem de um complexo macromolecular então nesse caso aqui é o exemplo da SAIS-6 que são como diz o próprio coração dos centríolos então é uma molécula que faz um assemble e forma então esse esqueleto interno dos centríolos então com a microscopia de força atômica a gente consegue ver agora em alta resolução é o assemble desses complexos macromoleculares isso é uma coisa realmente assim impressionante você consegue filmar fazer um time lapse do momento da montagem dessas estruturas então você pode ver que tem uma montagem como se esperava unidade por unidade até se selar esse anelzinho central mas também você pode montar metade da molécula que se junta com uma outra metade do complexo que se junta com uma outra metade e forma o complexo inteiro ou você pode ter uma formação em S que depois se sela enfim você consegue ver dinâmica molecular ou microscopia isso é uma coisa que eu acho realmente assim impressionante um artigo que acabou de ser aceito no Nature Nanotechnology está impressa ainda bom e ainda dentro dessa questão da área molecular uma coisa que está crescendo muito e que é muito interessante do ponto de vista da integração das informações no contexto de biologia celular é uma técnica onde se consegue então fazer tomogramas ou criar tomogramas nas células certo e aí uma vez que cada estrutura que é descrita ou por ressonância magnética ou por microscopia eletrônica ou por difração de raio-x você pode colocar essas estruturas você tem que criar um banco de dados então você tem uma biblioteca de estruturas e você pode agora fazer tomografia e rastrear essas estruturas dentro de um tomograma e aí você consegue agora localizar você consegue então partir de dados de genômica de proteômica ter uma biblioteca de estruturas e depois mapear a distribuição de proteínas e estruturas dentro do seu volume celular sem a necessidade de um marcador e uma coisa que também tem sido muito interessante a Claudinha mencionou a parte analítica então a gente sair um pouco da morfologia pura existem várias técnicas de microscopia eletrônica que permitem a identificação de elementos químicos dentro das amostras então nesse caso aqui o que a gente está vendo é a distribuição de elementos químicos dentro de uma organela então a gente começa a ver a formação de nanodomínios conceitualmente passa o próximo conceitualmente você pode fazer aqui uma tomografia adquirir as informações dos elementos químicos mas conceitualmente se pensa que uma organela ela é uma sopa ela tem um conjunto de íons que estão distribuídos homogeneamente na sua estrutura existem alguns cálculos teóricos que mostram que nos locais onde você tem bombas e canais iônicos você tem um gradiente de concentração desses íons mas o que a gente vê aqui realmente é a distribuição de íons em nanodomínios dentro de organelas isso é uma contribuição interessante da microscopia eletrônica bom então nós temos aqui identificando usando obviamente alguns marcadores ou contrastantes para a microscopia em algum lugar no caso das proteínas florescentes nós vamos atribuir certa especificidade molecular mas nós temos que em algum momento colocar essa proteína florescente juntamente com a proteína de interesse e às vezes isso funciona às vezes isso não funciona porque a presença desse apêndice na proteína pode interferir com a função da proteína embora nós temos muitos casos de sucesso acontecendo e aí nós temos que partir agora para uma questão nós acabamos de ver a identificação de íons na microscopia eletrônica mas nós possamos agora para a identificação de moléculas e de substâncias químicas na microscopia ótica sem marcação alguma então o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês isso aqui é um exemplo de auto fluorescência nós não gostamos disso porque isso atrapalha com as nossas marcações porque nós queremos o contraste necessário para mostrar uma marcação específica e nós queremos nos livrar da auto fluorescência mas nós sabemos que alguns componentes celulares eles emitem fluorescência e emitem fluorescência bastante específica e no caso que nós estamos chamando a atenção aqui para o NADH e NADPH e o FAD e aí nós vamos olhar agora temos sistemas suficientemente sensíveis para capturar essa fluorescência e medi-las seja ela uma medida pura de intensidade especificidade no comprimento de onda que você está utilizando ou seja pelo tempo de vida da fluorescência e aí nós conseguimos fazer uma razão entre a fluorescência do que nós estamos vendo do NADH a gente chama isso NADPH e nós podemos ver o que é a razão redox das células para dizer o seguinte essa célula está no estado nutricional apropriado bom ou saudável ou ela está em um estado de privação energética porque nós sabemos que na medida que nós atribuímos substratos energéticos esses substratos são oxidados e o poder redutor é transferido para essas moléculas que aí vão levar para a cadeia respiratória de elétrons fazendo isso aqui simplificadamente e aí você pode ver que o estado metabólico dessa célula ela vai variar nós temos aqui células mesenquimais tronco mesenquimais aqui nós temos adipostes e aqui nós temos osteoblastos diferenciados uns dos outros e que elas vão variar no seu estado metabólico que a gente pode tirar com a informação a partir da observação microscópica pura e simples e a outra coisa que nós podemos fazer a partir disso é que dependendo do ambiente onde essas moléculas estão elas podem ter uma variação no que a gente chama o tempo de vida da fluorescência ela pode emitir essa fluorescência mais rapidamente ou mais lentamente dependendo do ambiente então nesse caso o que eu trouxe para vocês é um macrófago que está dentro do epitélio da próstata e nós estamos olhando aqui para a fluorescência de NADPH NADPH porque nós não conseguimos separar os dois componentes moleculares e vocês vejam que se eu medir o tempo de vida da fluorescência desse único componente dentro da célula eu consigo ver subdomínio dentro dessa célula variando para lá e para cá então o que vocês estão vendo aqui é o tempo de vida da emissão da fluorescência numa microscopia que nós chamamos de microscopia baseada no tempo de vida ou de forma curta FLIN e aí nós temos aqui isso é o tempo de vida em cada região da célula aqui outra forma que nós temos visto é claro nós podemos usar a fluorescência como eu acabei de dizer mas nós podemos usar agora o que seria o sinal que a gente está chamando de microscopia vibracional e aí nós temos a interação de copos que são ressonantes como os átomos que estão ligados na célula eles podem interagir com a luz e aí emitir diferentes sinais o espalhamento que está aqui por exemplo é o de Healy que é o espalhamento que a gente usa para medir partículas nanopartículas por exemplo que é utilizado comumente em vários laboratórios mas nós temos aqui um sinal específico que é chamado de antistoco que vai dar origem a microscopia Kars a microscopia Kars nada mais é que uma derivada do que seria o espectro Rama que é como que os diferentes materiais interagem com a luz infravermelha então uma microscopia Rama ela tem algumas características mas fundamentalmente a gente tem que a gente tem especificidade química mas a gente tem baixa resolução porque o tempo de aquisição dessas imagens é extremamente lento você pode aumentar o tempo aqui fica dias coletando sinal mas a célula tem que ficar parada então a resolução dessa microscopia é relativamente baixa mas você consegue agora começar a ver a distribuição de componentes específicos baseados nos picos de absorção de vibracionais da molécula no índio vermelho nesse caso nós estamos usando a microscopia Kars eu gostaria de chamar atenção para vocês pelo seguinte aqui nós estamos substituindo nós temos dois carbonos 12 um carbono 12 um carbono 13 e três carbono 13 a questão de você colocar mais massa num único átomo faz com que aquela ligação química agora vibre de forma diferente porque a vibração depende da massa do átomo que está ligado e aí você consegue identificar essa variação como sinais lá no infravermelho isso agora pode ser trazido para a microscopia e você pode ver aqui diferentes bandas de absorção certo? formando imagem para essa molécula que está sendo utilizada aqui para ver a incorporação de DNA nessas células nesse caso aqui nós estamos usando a microscopia Kars para fazer uma imagem de um verme nesse verme você consegue agora já começar a identificar grandes grupos de substâncias químicas então aqui fundamentalmente lipídios por conta da característica química proteínas por outro lado já estou terminando e no caso ao contrário da rama a microscopia Kars ela chega a ter uma resolução próxima do que seria a resolução da microscopia ótica então se vocês olharem dentro de cada gotícula de lipídia dessa que está vivendo no inseto vocês vão ver que tem subdomínios dentro dessa gotícula lipídica que pode ser identificado pela microscopia rama aqui são leveduras e você está vendo uma situação que acumula gotículas de lipídio dentro das células e o que nós temos finalização aqui é que seria a microscopia Kars multiplex porque você vai usar diferentes bandas do espectro de rama agora para dar designações para as diferentes organelas dentro da célula isso significa olhar para uma célula viva e ser capaz de dizer onde é que estão diferentes organelas simplesmente baseado na combinação dos espectros que estão sendo emitidos aqui então esse paper alega ser capaz de identificar o núcleo nucleol reticulando plasmático complexo de grosso as mitocôndrias e as gotículas de lipídio sem nenhum tipo de marcação e agora para terminar a gente gostaria de trazer de volta a célula no contexto se você for ver é muito interessante colocar isso no contexto da apresentação do manual porque a célula no seu contexto significa colocar a célula de volta no tecido ou a célula de volta no contato com a matriz celular as formas a gente tem de abordar isso é colocando a célula em cultura em cultivo como a trigel ou colocando co-cultivo e assim por diante mas uma forma interessante de ver isso seria ser capaz de obter a célula eco-civivo você tem que olhar pegar o órgão e examinar isso ao microscópio que é o que nós estamos mostrando aqui aqui nós vemos a auto-fluorescência de um tecido epitelial e aqui nós vemos a distribuição das fibras de colágeno obtidas por geração de segunda harmônica sem nenhum tipo de contraste novamente aqui significa que o órgão está em crescimento a gente coloca isso em cultura cresce sobre membrana flutuante e consegue ver esse tipo de imagem então hoje nós sabemos que o epitelio cresce nessa direção próximo ao distal que é uma onda de crescimento do epitelio uma onda de diferenciação da célula muscular e uma onda de deposição de colágeno que vem vindo atrás isso acompanhando sem nenhum tipo de marcação e num contexto ainda mais específico seria voltar a isso para fazer a biologia celular dentro do animal vivo então tem dois exemplos para vocês esse é um filminho também o animal expressando a proteína GFP solúvel e nós estamos olhando aqui as diferentes organelas enquanto cadê meu filme não é importante mas o que importa é que vocês vão ver a pulsação do animal enquanto tem um vaso por aqui e isso está vibrando vamos ver se esse aqui passa e nesse caso aqui é a menina dos meus olhos nesse caso nós estamos observando a glândula mamária de uma camundonga que está amamentando então nós chegamos a colocar um experimento de observar esse microscópio em azul a gente está vendo a alta fluorescência do tecido mamário em vermelho a segunda harmônica são as fibras de colágeno nesse caso o animal está vivo enquanto a gente manipula e observa esse tipo de observação claro que nós queremos chegar aqui ao nível subcelular para poder identificar as organelas e tudo mais bom e a mensagem que a gente queria deixar aqui é que acho que como todos sabem que a biologia celular e a microscopia caminham juntas são inseparáveis e indispensáveis mutuamente indispensáveis e que tem como o Vanderlei disse no início tem vários centros no Brasil com pessoas que se dedicam a disponibilizar essa infraestrutura para a comunidade científica então muita gente com desprendimento e com muita energia para deixar esses centros rodando e disponibilizar os equipamentos e a sociedade pode usufruir mais disso então por um acaso eu e o Hernandes estamos envolvidos com essas atividades o Hernandes com o Infabica com o Senabio aqui no Rio e tem vários outros centros em Minas no Sul enfim e que a comunidade poderia usufruir mais desses equipamentos e das pessoas que estão ali de forma desprendida tentando disponibilizar essa estrutura bom eu queria então não pude agradecer no início porque o Hernandes começou mas eu queria agradecer mais uma vez a Cláudia a maior academia Vanderlei e a academia por essa oportunidade e pela oportunidade de ter trabalhado mais uma vez com o Hernandes que é uma figura é muito legal trabalhar com ele gente em função do atraso a gente está 40 minutos atrasado no horário por conta do café e também das perguntas eu vou fazer o seguinte enquanto a gente coloca a apresentação da Vilma que é a última aí dá tempo de uma pergunta ou duas só enquanto ela está vindo para cá se tiver alguma bom dia eu queria parabenizar a ABC a todos os palestrantes e parabenizar também pelo tema é o seguinte a sociedade pode ir lá fazer parte juntamente com os estudos de vocês no caso no que diz respeito ao Infabic que é um INCT a nossa regra geral é que o acesso é universal obviamente que na medida que a gente disponibiliza equipamentos a gente tem listas de espera a gente vai fazer nos agendamentos e trabalha para poder atender no máximo então a resposta é sim é que eu tenho umas coisas muito interessante com relação ao estudo de câncer e depois você disponibiliza para a gente o endereço de vocês onde que é lá direitinho o telefone para a gente marcar e lá fazer os estudos a respeito disso eu queria só acrescentar eu diria que a razão da nossa existência é servir aos usuários com as perguntas mais variadas que tenham independente se isso está na academia numa empresa obrigada então gente pedi para a Vilma então por favor começar a gente não atrasar quase boa tarde meu nome é Vilma Martins eu sou lidero um grupo de biologia tumoral e biomarcadores e também dirijo a pesquisa do AC Camargo Cancer Center eu fiz uma apresentação um pouquinho diferente das anteriores porque a ideia era mostrar para vocês alguns aspectos de como a gente pode usar a biologia celular é que está muito barulho aqui a biologia celular no estudo do câncer melhorou? eu pelo menos estou ouvindo melhor ok melhorou? então tá então eu acho que um ponto importante para a gente começar a conversar a respeito disso é dizer que a gente tem vários problemas na nossa sociedade e um desses grandes problemas é o câncer então a gente tem uma previsão de ir de 14 milhões de pessoas afetadas com câncer para 21.7 milhões no ano de 2030 e vão morrer de câncer já morrem de câncer 8.8 milhões de pessoas no mundo e nós vamos ter uma mortalidade de 13 milhões em 2030 então isso é um número de 50% novos casos 60% de aumento de morte então a gente realmente tem um problema que a ciência precisa trabalhar para resolver esse número só está diminuindo nos Estados Unidos mas ele continua crescendo nos países em desenvolvimento no Brasil ele já é a segunda causa de morte então precedido apenas das doenças cardiovasculares então vocês podem ver aqui que o número de pessoas afetadas com câncer continua crescendo bom e como é que a gente olha a biologia celular e como é que a gente pensa como é que nós podemos gerar novos conhecimentos que vão fazer a gente entender os mecanismos associados com a doença e trazer novos tratamentos para os portadores da doença então aqui eu coloquei os hallmarks do Weinberg colocando para vocês a complexidade do que a gente está vendo isso é o que a gente sabe e provavelmente tem muita coisa que a gente não sabe então nós estamos olhando uma doença extremamente complexa e a gente acaba olhando para mecanismos específicos associados com a doença então eu acho que quando eu fui montar essa aula eu fiquei o que eu vou falar tem tanta coisa que dá para falar então eu acho que eu tentei concentrar em algumas coisas não vou descrever pessoas no país que fazem isso porque eu fiz o exercício no CV Lattes olhando a plataforma Lattes e eu encontrei 110 mil hits com a palavra câncer então realmente a gente tem muita gente trabalhando com isso e muitos pontos para resolver então eu resolvi falar um pouquinho do microambiente tumoral e historicamente da matriz extracelular porque isso foi uma área que foi muito grande dentro da biologia celular está um pouco menor agora mas eu acho que tem muitas coisas importantes aparecendo que a gente pode aprender então a gente começa com o slide mostrando ou esquematizando um tumor e mostrando o microambiente tumoral e de cara a gente olha para isso e vê a complexidade que a gente tem nesse sistema quer dizer eu não tenho só a célula tumoral eu tenho vários tipos de células desde células do sistema imune eu tenho células B células fibroblastos então eu tenho uma enormidade de células que estão contribuindo interagindo muito perto com a célula tumoral e além disso eu tenho uma estrutura então que é a matriz extracelular que pode estar na membrana basal e que pode estar no interstício dessas células e essa estrutura faz muita diferença para esse sistema todo então eu quis mostrar isso para apontar a complexidade e seguir com duas imagens que eu achei muito bonitas que são então imagens que foram obtidas como o Hernandes colocou para vocês sem nenhum marcador mas usando então o metabolismo dessas células NADH NADPH e a gente vê então aqui a célula tumoral e o colágeno está certo e a mesma coisa aqui em violeta a gente está vendo o colágeno então como essa estrutura da matriz extracelular interage intimamente com todas essas células que estão aí no ambiente do tumor obviamente que eu puxei historicamente duas pessoas que trabalharam com matriz extracelular o professor Junqueira e o professor Dentani e esse é um dos artigos um dos vários artigos que eles fizeram e particularmente esse em conjunto descrevendo uma técnica de picrossírios e uso de luz polarizada para avaliar a estrutura e a organização do colágeno então esse é um é um artigo clássico onde o professor Junqueira e o professor Dentani então mostraram como o colágeno era organizado e que você podia usar então o picrossírios e a luz polarizada para avaliar a organização do colágeno durante esse período mais ou menos na década de 80 teve uma grande evolução nessa área de matriz extracelular de proteínas que interagem ligantes receptores para matriz extracelular como isso está envolvido com câncer então vários grupos no país trabalharam com isso então tentando resolver a importância da matriz no contexto do câncer então esses são dados mais recentes então mostrando aqui as células a matriz extracelular e a matriz que também está depositada então no interstício das células e recentemente na era das ômicas foi caracterizado o matrissoma que foi chamado projeto matrissoma onde existe um website vocês podem olhar lá várias proteínas da matriz extracelular foram avaliadas e mostradas todas as proteínas da matriz extracelular e proteínas que regulam a matriz e que estão associadas à matriz então isso é mostrando então a diversidade também de proteínas que estão presentes na matriz extracelular obviamente que quando a gente pensa na matriz na progressão tumoral e no processo metastático eu queria ressaltar isso é um slide relativamente clássico mas a importância da matriz modulando o processo tumoral então há situações onde você pode ter uma célula tumoral mas a regulação da matriz é capaz de eliminar essa célula tumoral quando essa regulação deixa de acontecer os fibroblastos associados ao tumor começam a modificar a sintetizar uma matriz extracelular diferente então eles são os grandes responsáveis por gerar uma matriz particularmente de colágeno onde começa a acontecer muito cross-linked entre o colágeno e ele começa a ficar uma estrutura muito mais rígida do que ele existe normalmente e essa rigidez na matriz apoia o crescimento desse tumor o crescimento desse tumor pode então essa matriz estruturada dessa forma mais organizada na forma de fibras e mais rígida promove angiogênese então a permeabilidade vascular e a célula tumoral e a célula melhorou e a célula tumoral então pode ter acesso ao vaso então ela faz uma extravasão ela entra no vaso e depois ela também sai do vaso e gera uma metástase então isso é um slide relativamente clássico mas que mostra para a gente como a matriz pode se relacionar com a célula tumoral eu peguei esse eu tenho dois exemplos relativamente recentes mostrando então o papel da matriz particularmente aqui nesse caso em tumores de mama então quando a gente trabalha com matriz a gente precisa ter modelos para estudar a matriz então normalmente a gente trabalha com cultura de células e eu achei particularmente interessante esse artigo porque eles trabalharam com tecido humano na tentativa de mostrar como a matriz organizada pode ser modificada então dentro do mesmo no tipo tumoral específico então eles avaliaram o tecido adjacente ao tumor isso é mama tumor in situ e o tumor invasivo o ductal invasivo isso é a marcação de colágeno então a gente vê que o colágeno é mais abundante no tumor invasivo do que na borda do tumor do que no tecido adjacente não dá para ver bem mas essa é a marcação com picorossírios a marcação que o professor Junqueira padronizou e a luz polarizada então a gente vê que existe uma organização o colágeno passa a ser melhor organizado e organizado em fibras e isso é visto também por uma outra abordagem microscópica então e aqui também a metodologia que o Hernandes mostrou para vocês agora há pouco que você consegue então olhar a birefringência nos tecidos são os mesmos tecidos aqui então a gente vem do colágeno mais organizado mais na forma de fibras e esse colágeno mais rígido e organizado ele é capaz de induzir o que a gente chama de mecano-sinalização então a gente tem ativação de beta-integrina beta-1-integrina ativação de focal adígenos então são proteínas que através da ligação da célula de receptores de integrinas específicas você tem ativação e sinalização para a célula que é chamada de mecano-sinalização existe bastante coisa recente na literatura sobre mecano-sinalização então todo o mecanismo de que a célula sinaliza porque ela é apertada ou ela tem que se espremer para passar em algum lugar então toda essa modificação é sinalizada e a gente sabe cada vez mais bastante coisa sobre isso isso aqui é a discussão de o que que acontece com a invasão a frente de invasão do tumor de novo eles estão olhando a frente de invasão do tumor é o tecido de mama e aí o que se observa é possível quantificar quanto essa matriz é rígida e a rigidez que existe na frente de invasão o colágeno e a rigidez da matriz na frente de invasão do tumor quando ele está invadindo você tem uma estrutura mais rígida e isso permite a melhor migração da célula a gente pode ver a mesma coisa aqui e de novo eles estão comparando a estrutura do colágeno e a rigidez quando você compara tecido normal adjacente normal e a frente de invasão a gente vê que a estrutura é muito mais rígida e mais organizada e há uma comparação também entre o cor quando você olha o cor do tumor e a frente de invasão e o tumor em si que também existe no fronte do tumor uma maior organização da matriz extracelular quantificada aqui da mesma forma e continua sendo o mesmo artigo ele é um artigo bastante extenso a gente vê que a organização a estruturação e a rigidez da matriz nos tumores no fronte de invasão faz então com que o infiltrado inflamatório também se associe à frente de invasão então aqui você começa a trazer sinais inflamatórios sinais que vem de particularmente de TGF beta aparecendo aqui por causa da expressão do SAT então mostrando que a frente do tumor também é capaz de trazer essa organização da matriz extracelular também traz um processo inflamatório isso é um outro artigo são os dois exemplos que eu trago para vocês a gente sabe que resistência a tratamento é um dos fatores muito importantes no câncer o paciente responde inicialmente em algum momento ele deixa de responder e o que a gente tem aqui isso é um modelo agora de células não é um modelo de tecido mas o cetuximab é um anticorpo que é contra o receptor de TGF e o que eles fizeram nesse modelo foi inocular tumores dessa célula de tumor de pulmão em animais e o que a gente vê é que quando esse animal é tratado com cetuximab existe uma super expressão de fibronectina então o tumor passa a expressar muito fibronectina e aí quando a gente olha aqui a resposta desses tumores em cinza claro está o efeito do cetuximab então diminuindo a proliferação diminuindo a sobrevivência desculpa a sobrevivência dessas células e na presença do cetuximab existe ou desculpa na presença de laminina de fibronectina mais o cetuximab a morte celular está diminuída então a presença da fibronectina no sistema pode estar diminuindo então o efeito do cetuximab e aqui é só a contraprova mostrando que se você faz um knockout para um knockdown para a fibronectina a célula passa a morrer então mostrando que a regulação da matriz pelo próprio cetuximab pode gerar resistência ao tratamento então esse é só um esquema ele está cortado aqui no cantinho mas se vocês forem para a literatura existem já várias evidências de que a estrutura da membrana da matriz extracelular e a rigidez da matriz extracelular pode tornar um ambiente relativamente não permeável a drogas por exemplo que vão entrar que precisam entrar no tumor e até anticorpos obviamente isso é bastante conhecido a gente sabe que a matriz extracelular pode modificar trazer o evento de transição epitélio-mesênquima eu vou falar um pouquinho disso então existe ativação dessa transição epitélio-mesênquima a matriz pode ser quebrada fragmentada e existem bio fragmentos bioativos que podem regular a matriz e regular o processo de invasão da célula enfim e a matriz também pode ser um reservatório de fatores de crescimento que ficam presos a matriz e que podem ser liberados em determinadas situações bom então eu abordei o processo de invasão a importância do processo de invasão e do microambiente tumoral e agora a gente está falando de tumor primário a gente estava falando de tumor primário e eu queria voltar a essa hipótese então da semente do solo fértil do processo metastático e eu não vai dar tempo de eu falar a ordem específico mas eu tinha colocado no slide então a hipótese da semente do solo fértil foi feita pelo Pachê há mais de 100 anos onde ele dizia que no processo ele avaliou vários fez várias autópsias de pacientes que tinham morrido de câncer e que tinham metástase e ele começou a observar que esses pacientes não tinham metástases randomicamente em qualquer órgão que existia uma metástase de órgão específica e ele então propôs a hipótese de que quando a célula entra deixa o tumor primário e entra na circulação ela escolhe ela pode escolher sítios específicos e ela tem que ter um solo ela é a semente e ela tem que ter um solo ideal para que ela promova o processo metastático então só voltando para esse processo e eu só vou falar de transição não dava tempo de contar transição epitélio-mesênquima mas enfim o que a gente sabe é que a célula quando deixa o tumor primário ela expressa a célula do tumor primário ela expressa proteínas e fatores associados então com o epitélio se ela é um carcinômato certo ela vai se ela começa a se diferenciar se desdiferenciar então ela passa para características mais epiteliais ela começa a expressar proteínas associadas com características mais mesenquimais e essa célula ganha capacidade de invasão então ela vai entrar na circulação certo e ela vai em algum momento encontrar o sítio metastático e aqui ela pode parte dessas células voltam a ter o fenótipo epitelial então isso é um processo muito grande a gente sabe muita coisa a respeito disso não vou ficar discutindo isso com vocês mas eu queria contar uma coisa que eu acho muito interessante que depois eu volto no final da aula que é a respeito dessas células que circulam aqui dessas células que saem do tumor primário circulam na circulação no sistema linfático e vão para e dão origem à metástase essas células elas podem caminhar elas saem do tumor e elas podem estar na circulação associadas a outros tipos celulares e a associação e a associação cada vez a gente tem mais evidências de que a associação com alguns tipos celulares ou a formação desses trombos na circulação é muito importante para que a célula consiga sobreviver na circulação e também para que ela escolha o seu sítio de metástase e esse é um dado interessante isso é um dado de pacientes eu acho que eles tinham quase 100 pacientes nesse estudo e o que eles olham o que eles olharam foi quantidade de células células tumorais que eles conseguiam ver na circulação dos pacientes e isso aqui são células únicas e que eles viram uma única vez então eles tiravam várias vezes sangue do paciente durante o processo desse paciente com tumor e aqui quando eles viam células associadas células circulando em clumps uma única vez e várias vezes em várias das medidas eles viam essas células circulando em grumos então aqui a gente vê que por exemplo os pacientes onde eles notaram muitas vezes a presença de células em grumo eles têm uma sobrevida muito pior do que os pacientes que tinham células únicas de tumor na circulação isso é para tumor de mama e eles viram a mesma coisa para tumor de próstata então a quantidade de células tumorais circulando e circulando na forma de pequenos grumos é pior dá uma pior sobrevida para esse paciente então voltando no conceito da semente do solo uma das coisas que a gente que se estudou muito e que ainda se continua estudando mas na época por exemplo o grupo onde o professor Brintern liderava eles mostraram que por exemplo existiam existiam na célula tumoral várias proteínas relacionadas então que a gente chamava de strip code essas proteínas tinham expressão de algumas proteínas específicas que eram capazes de reconhecer receptores no vaso no endotélio e fazer o processo de extravasão então isso é bem caracterizado na literatura e mais recentemente se começou a associar esse processo também com vesículas que são secretadas pelas células tumorais então essas vesículas são elas fazem parte da via endocítica então elas são formadas durante a via endocítica particularmente essas vesículas que eu estou mostrando nesse esquema são chamadas de exossomos então essas vesículas que são organizadas e estruturadas nas células elas contêm elas têm o cargo totalmente regulado pela célula então a célula controla a quantidade e o tipo de proteínas e de RNAs particularmente RNAs não codificadores e microRNAs que essas vesículas contêm então a gente sabe que é bastante diverso o que essas vesículas possuem mas é muito selecionado a célula seleciona o que ela quer nessas vesículas e aí há mais ou menos cinco anos a gente teve o prazer de participar desse trabalho um aluno meu foi para Nova York no laboratório do David Leiden e a gente trabalhou então nesse projeto que foi então eles tinham uma célula tumoral de melanoma uma célula de camundongo B16F10 todo mundo que trabalha com a célula você conhece essa célula e o que eles isso é um esquema só não dá tempo de eu mostrar todos os resultados mas o que o que eles viram a célula do tumor primário do melanoma secreta vesículas e essas vesículas são capazes de encaminhar até a medula óssea na medula óssea elas recrutam precursores esses precursores vão para o órgão onde a metástase vai ocorrer e para o linfonodo também então a célula tumoral na verdade antes dela deixar o sítio primário ela libera vesículas mensagens na forma de vesículas que entram na circulação e que identificam e que fazem migrar para o órgão onde vai ter a metástase células específicas que vão criar nesse órgão o nicho que é chamado nicho pré-metastático e você então dessa forma quando a célula deixar o tumor ela tem o órgão onde ela vai ter o tropismo para fazer a metástase já está preparado para garantir que essa célula sobreviva lá então essas vesículas obviamente são um alvo muito importante de ação de terapia porque você pode modular a gente gostaria de modular isso porque seria uma forma de você prevenir o processo metastático e elas também são muito importantes como biomarcadores do processo tumoral porque elas estão na circulação e eu posso identificar marcadores específicos nessas vesículas depois disso o grupo do David Liden fez vários outros trabalhos muito importantes o Bruno que era esse meu aluno que estava lá fez o pós-doc e ele trabalhou nesses dois artigos o que eles fizeram foi eles fizeram um trabalho então são dois trabalhos diferentes então eles olharam tumores de mama e tumores de pâncreas e eles foram capazes de identificar nas vesículas no caso de mama integrinas alfa alfa 6 beta 1 e beta 4 e no caso de pâncreas beta 5 alfa V que são integrinas que estão contidas especificamente presentes na membrana dessas vesículas e elas então fazem o tropismo dos tumores de mama para pulmão e dos tumores de mama de pâncreas para fígado então isso daqui foi publicado há um ou dois anos atrás mostrando então que assim como a gente via o zip code na célula que vai produzir a metástase e a gente tem esses zip codes nas vesículas que são liberadas por essas células de forma a organizar o lixo pré-metastático então uma coisa importante eu sempre lembro dessa imagem eu lembro do professor Brentani descrevendo para mim focal adige onde você tem várias proteínas e que elas quanto mais proteínas e mais organizadas elas estão numa plataforma elas conseguem sinalizar coisas diferentes e formar o focal adige então uma das coisas que a gente acredita é que essas vesículas são capazes de pela superfície pela proteína que elas têm na membrana identificar diferentes receptores na célula e sem entrar na célula elas são capazes de promover sinalização ou elas podem fundir a sua membrana na célula e liberar na célula então microRNAs RNAs não codificadores que podem então regular a expressão de genes na célula que está recebendo essas vesículas então para terminar eu acho que eu queria fazer a conexão disso que eu mostrei para vocês para dizer assim tá bom e como é que eu posso também usar esse conhecimento que eu estou gerando como eu estou usando isso na prática em benefício do paciente com câncer então a gente sabe que uma grande ferramenta que a gente tem e está sendo desenvolvida é a biópsia líquida então cada vez mais essa vai ser uma grande revolução não só na oncologia mas em várias áreas da medicina eu sei capaz de detectar em líquidos corpóreos marcadores que dizem para mim o estado de saúde ou de doença ou que tipo de doença aquela pessoa pode ter então no caso da biópsia líquida que a gente usa para câncer nesse momento a gente está usando para avaliar resistência a tratamento e recidiva de doença então no sangue a gente pode detectar pelo menos três componentes o DNA circulante o DNA do tumor circulante então as células do tumor podem liberar elas podem entrar em apoptose elas podem por algum mecanismo se romper então elas vão liberar na circulação DNA com mutação que você não vê normalmente no indivíduo normal e o que a gente faz é associar a mutação que existe no tumor com a mutação que a gente está vendo na circulação do paciente a gente pode olhar não só o DNA do tumor mas a gente pode olhar a célula tumoral circulante então aquele slide que eu mostrei anteriormente para vocês onde a gente olha quantidade de célula tumoral que circula quantidade de célula tumoral que está associada a outras células então isso tudo pode ser marcador e eu acho que é importante contar ainda que a gente ainda está muito preliminar com relação aos exossomos porque a gente ainda tem muitas limitações técnicas de identificar e isolar o que é um exossomo vindo do tumor e o que é um exossomo de qualquer célula que está circulando de qualquer célula que a gente tem inclusive de bactérias e de micro-organismos mas eu eu acho que a comunidade científica acredita que tem um grande potencial a gente só precisa ter estar preparado para fazer isso e o nosso ponto aqui só queria fazer um ponto aqui cada um desses componentes o que a gente tem mais desenvolvido já está na clínica a gente já oferece isso para o paciente a gente já olha DNA circulante mas cada um desses componentes pode contar para a gente uma história diferente então o DNA circulante eu até há pouco tempo dizia que DNA circulante não serve para nada ele saiu da célula não vai fazer nada vai servir para a gente fazer diagnóstico mas recentemente saiu um artigo mostrando que esse DNA circulante pode controlar morte celular então assim é um artigo só mas era numa revista era um grupo relevante então eu acho que a gente nunca deve dizer que não serve para nada mas de qualquer forma a célula tumoral circulante e a vesícula dizem coisas complementares para a gente e ter essa informação vai ser importante só para vocês terem ideia o que é que a gente faz quando a gente olha o DNA circulante do paciente a gente sabe que mutações ele tem o paciente é operado normalmente ele a quantidade de DNA circulante cai porque você tirou o tumor então você deixa ele ter o DNA circulante e aí você continua acompanhando esse paciente ou durante o tratamento ou após cirurgia que você não vai fazer nenhum tratamento e o que acontece o que pode acontecer é que em algum momento você começa a detectar de novo o DNA tumoral isso quer dizer que a doença está recorrendo ou que você está tratando o paciente e que ele respondia inicialmente e agora ele consegue ter resistência o que é legal com relação a resistência é que o DNA circulante é muito mais sensível do que os exames de imagem que a gente usa para detectar se o paciente está tendo recidiva da doença então a gente consegue detectar antes a nossa experiência de detecção de dois a três meses antes do que a gente seria capaz de detectar com exame de imagem então isso quer dizer que você tem uma janela de oportunidade para mudar a droga do paciente e começar uma nova opção terapêutica eu só queria fazer dois pontos porque eu acho que isso é uma coisa que está muito quente na oncologia é a biologia celular junto com a imunologia tá certo a nossa a nossa integração aí com outras áreas mas todos os inibidores que estão aparecendo os inibidores para checkpoint essas são algumas algumas formas da gente tratar o tumor agora não olhando só para o tumor mas olhando para a imunologia para como está o sistema imune do paciente portador dessa doença e como a célula por exemplo o linfócito T está deixando de ser ativado pela célula dendrítica ou como a célula tumoral está se escondendo do linfócito T e inibindo então que ela seja identificada então a gente está passando por um momento especialmente muito particular da oncologia onde a gente tem esse tipo de sobrevivência por exemplo de um paciente com melanoma metastátil que normalmente estaria com três meses de sobrevida a gente consegue com essas drogas com esses anticorpos esses inibidores de checkpoint e até a associação deles aumentar a sobrevida desses pacientes de uma forma muito importante isso não é para todo mundo normalmente 20% dos pacientes respondem a essa terapia e isso custa muito caro então o nosso desafio agora é para quem eu dou eu preciso saber para quem eu vou dar terapia porque eu preciso garantir de que essa pessoa vai responder e que eu não vou desperdiçar recursos e para os outros que não respondem eu busco qual seria o melhor tratamento e por que que eles não estão respondendo e o outro ponto que eu queria finalizar é a microbiota o microbioma cada vez mais e essa é uma área muito interessante cada vez mais a gente descobre quanto os os micro-organismos que a gente tem então interferem na nossa na nossa no nossos nossos processos fisiológicos e na doença a gente sabe isso aqui está superestimado o último trabalho disse que a gente tem para cada célula de um a três micro-organismos então na verdade a gente nós somos de fato carregadores de micro-organismos e isso está intimamente ligado com praticamente toda a nossa fisiologia e aí esse é um paper que saiu ano passado desculpe está cortando a imagem mas isso é paciente com melanoma que foi tratado com imunoterapia com os mesmos inibidores de checkpoints com anti-PD-1 que eu mostrei para vocês e o que eles avaliaram foi a composição de microbiota então aqui estão separados os pacientes respondedores e os pacientes não respondedores então você vê que tem tipos específicos de bactérias presentes no intestino desses pacientes e dependendo da bactéria que o paciente tem ou da composição dessa microbiota ele tem uma melhor ou uma pior resposta ao tratamento então de novo isso é uma coisa muito uma evidência muito interessante porque agora a gente pode pensar em controlar a microbiota do paciente quando a gente faz um tratamento desse tipo com probióticos enfim tem uma outra uma área toda de estudos onde a gente pode então fazer uma droga que a princípio não tinha feito começar a ser mais eficiente para o paciente eu queria só terminar com esse ponto eu acho que eu vim da área básica eu sou da área básica e eu não tenho a menor dúvida que o conhecimento é gerado na área básica mas eu acho que frente ao problema que a gente está vendo aqui eu acho que cada vez mais o que a gente faz tem que pensar tem que ser levado e pensar o quanto isso vai ser útil na ponta quanto a gente vai melhorar o tratamento quanto a gente vai beneficiar o paciente com o conhecimento que a gente está gerando aqui e quanto a gente vai melhorar o sistema de saúde porque o sistema de saúde está ficando caótico por causa do custo dos tratamentos então eu queria convidar vocês eu acho que tem muita gente da área básica aqui e eu acho que uma das coisas que falta é a nossa conexão com a área clínica como a gente interage com a área clínica e de forma geral falta na universidade aproximação com o clínico normalmente a faculdade de medicina o paciente está num lugar diferente do que estão os nossos laboratórios e eu acho que é uma oportunidade muito grande eu gostaria muito de ter mais interações com a área básica no AC Camargo então a gente tem a gente vê a gente recebe 8 mil pacientes novos pacientes com câncer por ano na instituição nós temos um tumor um banco de tumores com mais de 70 mil amostras nós coletamos todos os tumores que nós fazemos cirurgia e agora nós estamos coletando sangue de todos os pacientes também em tratamento então eu convido vocês a conhecerem a gente e tentar trazer mais o conhecimento que vocês estão gerando na área básica para a gente beneficiar os pacientes obrigado então eu vou dar espaço para uma pergunta só e depois a gente faz um intervalo só um minutinho para o almoço são 15 para 1 e a gente vai começar duas horas em ponto manter o horário que alguns palestrantes são de fora do Rio já estão com passagem comprada a gente vai tentar compensar o atraso almoçando e no máximo uma hora a vantagem é que tem muito lugar para comer por aqui no centro então eu peço que todos cheguem no máximo cinco para as duas para a gente começar pontualmente tá? Obrigada meu nome é Tadeu bom dia a todos e todas parabéns pela sua explanação eu queria saber o seguinte quando a pessoa está com câncer é passado para ele proteínas minerais e vitaminas um desses aí melhora a capacidade de resposta do paciente ou os três dados ao mesmo tempo a uma sobrevida maior para o paciente que tem câncer entendeu né obrigado Obrigada.